Ontem foi a terceira e última aula ao vivo do AGT Aí eu acabo mais tarde, eu fico meio bagunçado Beto, então B3 eu esperaria voltar pra comprar perto do 56, tá? Vou pegar um bloquinho de nota daqui Começou com B3 Aí vocês pediram B2W A do Maurição ali Amar 3 Vamos lá, vamos botar a lista aqui Fala aí, Henrique, beleza? Dona Vera, Rosângela, boa tarde E aí, Vitor Cardaldo Giovanni Raio Ibidi Gol Boa tarde, valeu Livio Tal, VEG Petro eu não posso, tá restrito, tá? Alexandre, eu já te peço aí desculpas por antecipação Camil, vale Zin Vou cortar o cabelo Fabiano Souza, o Guedes tá querendo criar a CPMF, né? Maia não quer Aliás, hoje tem Rodrigo Maia Da Expert Ele deve tocar nesse assunto, hein? Perdível hoje A presença do Rodrigo Maia, hein? Se ele dá um bisu pra gente desse Desse imposto aí Ele podia fazer o dueto já com Com Guedes Fala, Júlio Na verdade, eu tô comprado no índice Eu mandei no app pra vocês uma compra 101.010 Com o stop no 840 Ela pegou o stop, depois pegou a compra de novo e reduziu Tô comprado Virando 101.990 Comprei aqui embaixo Como ele ainda não pegou o meu stop do 840 Eu ainda estou comprado, tá? Isso aí foi Aliado bem cedo Foi antes das 11 da manhã Eu ainda tô com esse trem de andamento Enquanto eu não for estopado, eu não viro a mão A gente já Já havia trabalhado nessa direção Azul Qual que eu tinha colocado azul? Gilberto, vou fazer que herdá o normal, tá? A fracionária, ela tende a seguir o normal Clabin, CCR RBR3 Gente, azul, azul, Camil Camil Já potei Vale Gerdau É, deve ter repetido o pessoal Já pediu duas vezes, né? Gerdau aqui Gerdau aqui Suzano 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 tava vindo na InfoMoney Teve uma recomendação do Paradesco BBI Se eu não me engano Tá picotando, né? É, então é o filtro, tá? Acho que é mais o filtro de qualquer coisa A máquina já tá guardando uma nova atualização É o filtro Tentei calibrar esse filtro aí Mas ele Ele é muito chato Deixa com barulho mesmo Agora vai ficar melhor Fala Guto Na verdade eu não tô operando contra o Gbex, né? Eu entrei na compra Por IFR mais cedo Ele chegou a ficar verdinho É só que eu ainda não fui estopado, entendeu? Como eu ainda não fui estopado Eu ainda tenho que manter a posição E de até De umas duas, né? Até duas horas Ainda deve ser Mercado meio lateral Acredito que o final do dia seja mais Positivo Acho que vai dar certo essa operação Tá, eu tô mirando o alvo a 101,990 Se bater 0,10 eu compro de novo Porque eu já tinha feito uma redução E o stop tá no 840 Hoje teremos o ministro Luiz Fux Na Expert Às 18 horas e 10 minutos Até às 19 E às 19 Rodrigo Maia Que eu acho que é imperdível hoje, tá gente? Pra mim essa palestra hoje Vai ser muito boa Até pra mercado Levando em consideração Que ontem ele falou de reformas De retomar a reforma Interna Ele tá precisando E ainda pode falar dessa CPMF Vocês estão participando do torneio Eu fiz uma lista aqui Com as ações do IBOV Depois se vocês quiserem A gente faz uma Um zigue-zague aqui Tá Nas operações do IBOV Valeu Doug Melhorou aí Pra fazer a participação No torneio O torneio vai ter premiação em dinheiro Tá gente Aqui ó A gente monta uma carteirinha aqui Olha que legal A gente monta a carteirinha Primeiro se cadastra Lá na Expert Entra na Expert Faz o cadastro Que vai precisar do seu CPF Depois baixa o aplicativo L-E-A-D-R L-E-A-D-R Esse aqui ó Baixa esse aqui L-E-A-D-R Baixou o aplicativo Já tá cadastrado Aí já aparece Pra você Anúncio e tal Aí é só clicar Rapidinho Você instala O L-E-A-D-R Clica nele Tá Clicou no L-E-A-D-R Você vai ter que comprar E vender as 5 ações Pra começar a participar do ranking Eu entrei aqui Tomei alguns papéis aqui Bem voláteis Já comprei alguma coisinha aqui Já botei Eu tô ganhando Nada Acabou de negativar Minha carteira inteira Tô todo negativo Mas botei aqui Pra gente brincar Tem que operar Pelo menos 5 ações Pra poder fazer parte do ranking Comprar e vender Não é comprar um papel E carregar Pra ganhar E aqui tem o ranking O primeiro colocado Tá ganhando 6,37% Vamos ver se aqui Aparece a carteira dele Ele tá 100% Magalu É o primeiro colocado O segundo colocado É o Sebastião Pacheco Ganhando 4,88% Ele ganhou um dinheiro E zerou a carteira Ele tá zerado Ele tá zerado nesse momento Ou seja Ele tá achando que vai todo mundo perder dinheiro Só ele vai ganhar E vai E vai ficar travado aí Brincadeira legal Pior das hipóteses Os 3 primeiros Vão ganhar Vão ganhar uma grana 35 mil pro primeiro Aí o resto eu já esqueci Ó O terceiro lugar Tá bem É o Jairo Beguinini Beguinini Ele tem 42% da carteira em azul Olha que legal que fica 42% da carteira em azul CSN E IRB É uma carteira De responsa Viu Carteira do Do Jairo É Não é ruim não O cara tá bem colocado aí Tá bem É maneiro Dá pra Difícil pegar o cara Bem difícil Aí eu botei o IBOV aqui Pra vocês olharem Os papéis Se tem mais liquidez Se quiserem pegar os que caíram mais Pode filtrar Se a CN caiu mais Ele comprou Se ela repicar Ele se dá bem Ó Tem MRV Que pode andar Que tá caindo Me perguntaram Da Vale Também pode Tá Então Pode filtrar o IBOV São esses papéis Que podem ser negociados Ok Vamos fazer as análises De vocês Começando então B3 Eu não seria comprador Por mais que esteja Em tendência de alta Pô Afonso Legal esse depoimento Hein cara Muito legal Me perguntaram Lá na Agora é XP Antigamente era Infomani Curso Agora a gente Tá Com a empresa XP Cuidando disso Eles perguntaram Se teve Algum feedback Da aula E tal Bem legal Você ter falado Vou até Dar uma fotozinha Aqui Vamos tirar aqui O depoimento O depoimento dele Aula de ontem Fenomenal Sabe que merece Um carinho especial Aqui Deixa eu diminuir Mais um pouquinho Aqui a nossa fotinho Vamos entrar aqui No indicador Beleza Então De mudança De mudança De economia Assim Tá vendo Uma bandeirinha Uns 3 4 500 De correção Seria Na minha visão Bom esperar Isso Tá Viu de aqui Baixo No aplicativo L-A-D-R Fala Romero É Eu não li o regulamento Eu não sei Quem é que pode Participar ou não Eu acredito Que se eu ganhar Alguma coisa Eu não vou poder receber Vou fazer parte Do grupo Eu entrei mais Na brincadeira mesmo Só pra Só pra Testar E mostrar pra vocês Não Não tem esse viés Não vou ficar aqui Operando Deu compra Deu venda Ficar girando não Mas A gente pode se divertir Com isso Legal Ombro-cabeça-ombro Invertido No dólar É Ombro-cabeça-ombro Invertido No dólar Verdade Ele tem aí Um pivôzão De alta Rompendo esse topo Em 75 Né Dólar rompendo 75 Projetaria Essa altura Pra cima É o que faz Ombro-cabeça-ombro Invertido Projetaria 5 450 Não acho que o mercado Seja disso tudo Pra de noite Não Valdeci Tô preparado Esperando absolutamente nada Se der Vou ficar muito feliz Aí o Caio já falou Funcionais da XP Não podem ganhar prêmio Tá vendo Isso aí Romero Tem o app Não tinha feito inscrição Pode fazer Fábio Faz lá E começa a participar O primeiro colocado Não tá longe Ainda teremos aí A semana toda É simulador O resultado E se ganhar Ganha dinheiro de verdade Isso aí Evandro Muito bom A aula de ontem A gente sabendo Que tem esse dia a dia O pós curso Tá junto com a pessoa Isso é muito bom Eu acho também A gente fez a B3 Beto é a próxima BTO W3 A B2W Ela tá fazendo a bandeirinha Correção de 2 3 dias Ainda pode chegar Perto dos 111 110 Eu ainda seria bem Comprador Nessa região aqui Como deixou Um fundo solto Aqui Tá vendo 106 e 10 Seria meu ponto de stop Tá B2W Compra com stop Perdendo 106 Pra tentar Buscar 144 e 20 Legal Breno Boa aí O Breno montou ali A tabelinha Show de bola É isso aí E vai praticando Quando começar A vida real Você vai escolher Uma ou duas ações Não vai operar 5 Mas entender Aquela didática Aquela dinâmica Operacional É muito legal Com certeza Isso aí comercial Primeiro colocado Continua com 100% De Magalu Mas o cara tem que fazer Pelo menos 5 operações Tá Pra rankear Ou seja Já deve ter feito Algum giro Pra entrar no rank Que depois Largo Que depois largou Tudo em Magalu É o dólar A gente tá arrumado Na verdade O dólar Tá dando compra Eu vou comprar Umzinho aqui De dólar Tá Vou deixar Mais uma compra Aqui na média central Kamikaze E já vou botar O stop Também Onde ele deve ficar Que é logo abaixo Do kamikaze Alvo do dólar Pior é que ele tá arrumado É aquilo ali mesmo Mais ou menos 5,450 Ontem a gente pegou 75 pontos Na venda Que eu deixei Na hora do almoço Aqui a gente teria Mais uns 80 pontos Nessa compra Se for o caso O índice Quem tá chegando Agora no índice Ele tá dando venda Com o stop 315 Mais 50 365 Seria o stop Do índice Eu só não estou Vendido Porque eu tô carregando Uma compra De antes dele virar vendido Eu larguei Essa operação No app Por isso que eu não tô aqui Virando ainda Pra Pra venda É por causa do app Mas o setup Daqui já virou Fala Dona Lara Vou botar a Cogna Aqui no finalzinho Tá Então B2W Cara de realização Ainda seria A compra Até 111 Stop Perdendo 106 Potencial de alta Até 144 Amar 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 Topo Em 972 Novas compras Somente nesse rompimento Pra cima do 972 Ou Como tá aqui já 2, 3 dias Também pode tá tentando Segurar Nesse suportinho Aqui Boa Fabiano Fabiano Muito bom Fabiano Agora que eu vi Muito bom Vou comprar mais um dólar Porque eu tô ganhando 3 pontos Tá Vou comprar mais dólar Com o próprio lucro Apostando que ele vai romper Essa resistência E assim que romper A resistência É no 73,5 Passou de 73,5 Já posso reduzir É o que a gente chama De scalping Já passou de 73,5 Bateu 75 Já pode reduzir Deixa o dólar andar agora Vamos tentar fazer Uma redução maior Ali perto do 79,80 E eu vou tentar Guardar umzinho Pra dar gain lá No 5,4,5,0 Como ele rompeu o topo Se alguém quiser fazer Um stop Abaixo do 70 Ele rompeu ali 73,5 Se ele voltar abaixo De 70 Por favor Diminua a posição também Não vai ficar comprado Lá em cima Com o mercado Fazendo picareta Já pode botar Um stop de segurança Aqui no 69 Deixa 69 ali Que faz um stop Índice de segurança Maroto ali O índice Pra mim A gente vê que chegado É venda Mas eu ainda não vou poder Virar vendido Porque eu estava Com uma compra antiga Ele já virou Pra venda O stop do índice Agora seria Na faixa de 385 E o alvo Vocês podem botar O ajuste O mercado está estressando Alvo da venda Do índice De vocês 100.510 Amar está meio esquisitinha Até pelo Fibonacci Essa congestão toda Se bobear Ainda volta Perto de 7,80 E só estoparia A compra Jamar 3 abaixo De 7,80 Mirando ainda Um alvo Até 12,90 Essa é a Mar Gerdau Gerdau Marcou topo Essa semana Hoje abriu Com um gap De alta Fechou o gap E entrou Dentro do Cano anterior Tem um nome Pra esse padrão De Cano Stick Chamado Vou falar em Cano Stick Ah, está ali Isso chama-se Nuvem negra Ou Dark Cloud Cover Nuvem negra É uma figura De realização E o IFR Está fazendo Uma LTB Enquanto o mercado Fazia Um movimento Ascendente Então Normalmente Isso é uma Indicação Forte De realização Se a gente Juntar A ferramenta De Fibonacci Na Gerdau A gente Teria Testes Da região Do 15 E 70 Até 15 E 20 Esses seriam Os pontos Para a realização 15,70 Ou 15,20 Dólar Bateu 7,9 Quem comprou Antes do rompimento Fez o scalping Dindin On the pocket Agora a gente Vai tentar Buscar O ombro Cabeça Ombro Invertido A altura Que ele fez Do fundo Até essa região Você marca A mínima Até o topo E joga No rompimento Ele está projetando Até 57 Eu botei ali Mais ou menos 50 Essa é a figura Do dólar E o stop Fica agora Perdendo 70 Um pouquinho Abaixo De 75 O topo Que ele rompeu Foi 73,5 Ele pode voltar E fazer um pullback Eu acho que 69 Está lindo ainda Esse stop do dólar Está lindo Se alguém quiser Comprar de novo Batendo 73,5 74 Ainda é válido Então vou botar Uma nova compra Ali no pullback Do 74 Stop 69 E o nosso alvo É lá em cima Outra vez Seguindo a nossa lista Perigo de realização Forte então Na Gerdau Para os próximos 2, 3 dias Imagina uma correção Para depois Embalar para 20 reais 19,50 20 reais Mas nesse curto prazo Imagina uma realização Para ela BID 4 Banco Inter Está em tendência De alta Provável bandeira A bandeira É uma figura Ascendente Rompendo 17,70 Projetaria De 19,20 Até 24 reais Eu só poderia Estopar BID 4 Abaixo De 14 Teria que perder As médias Para a gente Poder estopar Raiu 3 Estopou Nosso swing trade Ela perdeu O suporte Em 22,17 Que era o nosso ponto Estopou Depois deu Um pial Para cima Deixou a gente Fora do jogo O que dá Para fazer Esperar Voltar Fechar Acima da média Por enquanto Ela está Para baixo Ela começa A dar sinal De compra Acima do 22,60 Projetando 24,70 Ou 28 reais Mas eu só posso Comprar BID De volta Se fechar Acima do 22,60 Abaixo Eu não faço Nada Isso é Raio 3 Gol Tendência Clara De alta No curto Prazo Está Bem acima Da média De 21 Pode deixar Um stop Perdendo 18,60 E a projeção Dela Seria Até 33 reais É Deixa eu explicar Mais uma vez Pessoal Que está chegando Agora Eu estou Com uma compra Feita no índice Antes de 11 horas Da manhã Onde Meu stop Está em 100.840 Como ainda Não acionou Meu stop Eu continuo Posicionado Nessa compra Eu comprei A 0.10 Já reduzi E botei O stop Lá Essa é Uma operação Que está No app XP Trader Se eu estivesse Só operando Aqui com vocês Já Eu provavelmente Já teria Zerado Essa operação E já estaria Vendido Mas como é Uma operação Que está no app Eu vou esperar Dar esse stop Pra poder Fazer a venda Do Gbex Sossegado Pra vocês Aqui na sala Eu já falei Deu venda No índice É pra ficar Vendido O stop Agora Seria 330 E o alvo Da venda Está no 100.510 Tá O setup De Gbex Cegado Ele está Ele está Pra venda Eu só Não Vendi Porque eu Já estou Com outra Operação Em andamento Anterior A essa Venda É Por isso Que dá Essa confusão Hoje Peço Desculpas Pra vocês Meta Batida Do Doutor Valdir Fala Doutor Valdir Sobral Meta Do mês Muito Bom Doutor Valdir Parabéns Que legal A gente Está no dia 15 Metade Do mês Pois é A Cirela A CVC Está com valores Errados No Trid Deixa eu Ver aqui CVC Eu já Mandei Recarregar Os dados Eu vi Que ela Está Diferente Ela está 20 96 Mas Ela está Caindo 7 67 No Na Investing Na Investing Está caindo 7 67 Aqui Ela está Dando Alta Eu Não Estou Entendendo E não Estão Aparecendo Proventos Aqui Deixa eu Falar Com O pessoal Da Trid Para Corrigir Isso Aqui Fala Band Boa Tarde Cara Comecei a Transmissão Agora O pessoal Me pediu Análise De CVC B3 CVC Brasil Está Dando Alguma Coisa Errada Nela Eu Acho Que Teve Algum Provento Ela Parece Está Caindo 7 70 Por Cento E Nutrid Ela Está Subindo 5 5 E Poucos Por Cento Tem Alguma Coisa Errada Se Vocês Puderem Dar Uma Verificada Acho Que Seria Bom Já Mandei Recarregar O gráfico E Não Funcionou Nada Tá Tá Bom Abraço Vamos Passei Lá A Instrução Vamos Ver Se Eles Consertam Foi Subscrição Hoje Também Né Pessoal Faz Subscrição Ela Está Com Evento Aqui Aprovado Dia Nove É Exatamente Isso Que Eu Falei No App Essa Ordem Eu Mandei De Compra Mais Cedo Eu Mandei Essa Operação Antes Das 11 Horas Ela Pegou A Compra Já Estopou Pegou A Compra Na Segunda Vez Já Reduziu Essa Operação Chegou A Quase 500 Pontos 650 Pontos Deu Essa Operação E Agora Voltou E Pegou A Compra De Novo Eu Só Posso Zerar A Operação Do App Se Dar Stop De Novo Que É No 100 840 Tá Bom Então Eu Deixando Essa Operação Andar Eu Não Chamaria Essa Operação Para Vocês Estou Recomendando Agora A Venda Em Função Do Gbex Sossegado Que É O Nosso Setup Daqui No App Eu Não Tenho Como Fazer Alteração Mudar Reduzir O App Tem Que Ser Uma Figura Estática Uma Operação Pronta E Eu Não Posso Mexer Então Estou Com Esse Momento Estou Você Vê Que O Dólar Voltou A 7 5 A Gente Uma Compra 7 4 Se Alguém Foi Malandro E Tomou Parabéns Reduz De novo Bota Outra Vez A Compra No 75 E Meio E Vai Consolidando No App Das PCVC Tá Subindo Quase 5 Eu Não Sei Qual Que Tá Certo Cara Realmente Não Não Tô Deixa Ver Se Eu Acho Uma Outra Informação É O Dash XP Deve Tá Certo Então Tris É Capaz De Tá Certo Também Quem Deve Tá Errado É O Invest Então Olha Já Me Respondeu Ele Deve Tá Certo Não Tá Subindo 5 Acho Que Eles Estão Certo Vamos Ver Já Me Respondeu Pode Ser Que De Você Esteja Certo Esteja Errado Na Invest Eu Fiquei Na Dúvida Aqui E Não Sei Estou Construindo Outras Fontes Aqui Estou Achando Que Vocês Estão Certos Tá Cara É Realmente Eu Estou Assim Não Sei Não Sei Estou Perdido Só Pediu Para Checar Realmente Obrigado Aí Ele Pediu Para Checar Com a Bolsa Lá Também Ele Me Avisou Chec Checando Checando Tradem Subindo 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 Brandes Está Caindo 1 91 Não Sei Mais Nada Vocês No Teu Trid Já Está Caindo 1 90 Fabiano Deixa Eu Ver Aqui Aqui Está Dando Mais 4 95 Mais 5 Deve Está Errado Ué O meu XP Trader O seu Está Caindo 1 87 Tem XP Trader Plataforma De Computador E tem XP Trader E Em App No App Ele está Subindo Também Ainda Vem Com a Mensagem Aqui De Está Sem BTC Na CVC Está Vendo Logo Você Abre O App E Aqui Ele Está Mostrando CVC Mais 506 Também O Gráfico Dele Aqui Está Dando Mais 506 Deixe a turma arrumar Essa Operação Do App Do Índice Ela Volta A Ter Redução Se Bater 290 Não É Operação Que Eu Estou Recomendando Para Vocês Essa É Uma Que Tem Que Ficar Três Vezes É Um Padrão Que Eu Tenho Com A Turma Do App Não Opero Os Back Sossegados Lá No App Que Não Dá É Cada Plataforma Está Dando Uma Coisa Diferente Não A cotação Eu Acho Que Está Certa Temos Cotação Ela Está Igual Para Todo Mundo O Problema É A Variação Percentual Que Ela Está Dando Em Algumas Alguns Apps Na Investing Geralmente Está Certa 7,5% No Aplicativo Mobile Está Subindo 5 No Trid Está Subindo 5 No Trid Eu Não Sei Colocar Papel No Trid Aí Não Consigo Ver No Trid Não No Profit No Profit É Só Digitar No Profit Eu Não Sei Fala Gustavão Vou Usar Média Móvel Das Plataformas Boa Itaú Está Subindo Então Itaú Está 0 0 Fechou Em A Está Até Negativo Itaú Está Negativo Vamos Voltar Aqui Para A Rail Ela Está Quase Dando Compra De Novo Ela Daria A Compra Fechando Acima De 22 61 Tem que esperar Fechar Para Ver Se Rola Essa Compra Aí Vamos Para Gol Gol Compra Com Stop Para Men Perdendo 18 50 Projeção Da Gol 33 Veg Veg Está Fazendo Figura De Alta Deve Dar Uma Corrigidinha Na Veg Para A Gente Comprar Caso Vem Até 51 E 30 Ser O Limite Da Correção Ainda Vejo Isso Como Faixa De Compra Uma Queda Até 51 30 Para mim Ainda É Região De Compras Na Naveg Alvos 62 Ou 73 Reais Camil 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 Bateu Média De 21 E Subiu Chegou Perto Subiu Chegou Perto De Novo Parece Compra Em Camil Com Stop Perdendo 11 Reais Ela Está Bem Próxima Eu Faria Um Stop Abaixo De 11 Reais E Voltando Acima De 11 Reais Eu Retomaria Posições Compradas Eu Usaria 11 Reais Como Break Even Ela Está Projetando 13 Reais E 38 Centavos Aí O Stop Fica Perdendo 11 Camil Está Mais Para Compra Vale Depois Do Record De Ontem Abriu Com Gap De Alta Fechou Gap E Caiu Nuvem Negra Padrão De Realização A Tendência É Voltar Perto Dos 57 58 Ainda Seria Região De Compras Na Vale Eu Faria Stop Perdendo Esse Fundo Aqui 54 Reais Os Minas Os Minas Estão Uma Congestão Em Topo Stop Dessa Compra Perdendo 7 Reais Mantendo Ainda Como Alvos 8 40 Ou 9 Reais Tupi Tupi 3 Tendência Estava De Alta Até Ontem Ela Fechou Abaixo Das Médias Perdeu Suporte 18 73 Para mim Acionou Stop De Tupi Para Quem Estava Comprado Stop Aguarda Um Novo Sinal Teria Compras Acima Do 19 28 Projetando 23 Mas Não Tem Entrada Agora Eu Vou Sugerir Que A Gente Faça Um Uma Zerada De Dólar Com Compras Se Romper 87 Tá Vou Zerar O Dólar Chama Score Play O nome Disso Se Passar Do 87 A Gente Entra Comprando De Novo Ou Compra No Pullback Do Gbeck Segado Que Na Casa De 74 Seria Um Bom Pullback E o stop Desse Momento Seria 67 Então Dei uma Sossegada Ali No Dólar E o stop No 67 Índice Acredito Que o Alvo Do Índice Seja 100 510 Alvo Da Venda 100 510 Se Bater 840 Eu Vou Abrir Minha Venda Oficial Tentar Fazer Médio Se Bater 101 100 O Stop Do Índice Nesse Movimento É 200 280 É o stop Do Índice O stop Do Índice É lá No 280 Só Para Vocês Recomendo Que Permaneçam Com Suas Posições Vendidas Com Alvo Em 100 510 Pois é Luiz Mauro A oportunidade Do App Acabou De Pegar O Stop Ela Chegou A Reduzir Deu 650 Pontos A Operação Do App Mas Não Aguentou O Mal Humor Do Mercado Estou Cancelando Ela Agora Para Ninguém Fazer Nenhuma Reentrada Eu Só Tenho A Opção De Fazer O Fechamento Eu Não Posso Alterar A Operação Do App Eu Só Posso Dar O Start E Acabou Eu Não Tenho Como Fazer Que Nem A Faz Ao Vivo Eu Prefiro Muito Mais Ao Vivo Então Mandei Encerrado O App Quem Comprou Lá Reduziu Estopou E Agora Estou Fazendo Com Vocês A A A A A A A 100 E o Stop Agora Está 215 Mais 50 Pontos 265 Vai Ficar O Stop Do Índice Eu Posso Mandar Operações No App O Kim Pode Mandar O Thiago Todo Mundo Aqui Todo Analista Pode Mandar O Que É O Livro Bege Alexandre É Um Livro De Recomendações Econômicas Dos Estados Unidos Ele É Sazonal Você Tem O Livro Vermelho E O Livro Bege São Dois Livros Mostrando Como Estão Os Cenários Por Lá Mandaram A Mensagem De Áudio Aqui E Segunda Dei T T T T T T T T T Se inscreva no canal. 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 Stop. Agora é 68. 68. Se inscreva no canal. Stop. Se inscreva no canal. Volta. Volta. E agora está brigando ali em cima. Bem tenso. De repente ele vai fazer um picareta do Okoy. 15 segundos. Se inscreva no canal. Bom, fechou o dólar Eu vou para o meu último trade Que eu já tinha feito o setup da raiva E fui estopado Então já foram dois stops E agora virou a mão Que é o cenário mais delicado que a gente tem É tomar dois loss na compra E entrar vendendo Tem que fazer preço médio até 77 Eu confesso que eu espero que nem pegue esse preço médio Se quando eu pego eu fico nervoso pra caramba E o stop é 81,5 mais um ponto 82,5 é o stop desse dólar Ele já subiu 5 pontos na minha cara Índice ameaçando ficar verde Eu deixei travado o stop no 210 Se estopar Tem que esperar e ver se ele vai virar a mão de novo Ele chegou a bater 810 na mínima A mínima do dia era 825 Ele fez um picareta no índice também Você vê que ele perde a mínima Estopa os comprados e volta Setaco da maldade também no índice Se estopar a gente espera fechar o quendo Pra ver se ele volta Vai ficar vermelho ou verde Vamos seguindo os backs Infelizmente O mercado quando fica assim é um inferno de chato Eu não duvido nem que stop e volte Edson Tomara que não stop Mas Estopando do jeito que o mercado está Vai virar pra compra A gente vai comprar Vai cair Vai estopar E vai ficar maltratando a gente Setaco da maldade total Estopou a gente Não posso fazer mais nada agora Estopado o índice Esperar fechar o quendo de 2 horas Se fechar verde eu compro Se fechar vermelho eu vendo Mas até lá 3 minutos sem fazer nada no índice Setup da congestão Setup da maldade Pior que ele marca fundo duplo Ele está marcando fundo duplo E FR deve estar saindo de sobrevenda Não vai no ajuste Ele vem Essa linha nem existia Foi só o suporte realmente Esperar Vamos seguir os de backs Vamos embora Doeu o índice Doeu o dólar Tomamos um violino Estou vendo aqui o S&P Está subindo um pouco Realmente Deu uma melhoradinha E a gente segue ele Nós seguimos Pediram aqui uma interrupção rápida Para Suzano 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 está retomando Tendência de alta Com essa barra de hoje É Acima do 38.75 Então Suzano Acima do 38.75 Está retomando alta Projetaria Projetaria Vou pegar esse movimento todo Dela de queda aqui E ver as retrações Suzano aqui Projetaria 41.60 Até 45 Ela desfaz o sinal de alta Se perder a mínima de ontem 35.70 Perder 35.70 É o stop Dessa Suzano Embraer Vamos ver aqui Embraer Índice virou verde Vou comprar Índice Virou para compra O índice Pode fazer médio Até a 101.060 É um pouquinho Para baixo Ali que a gente bota Porque quando cai Derruba a média Também Stop do índice Vai ficar no 920 50 pontos Abaixo do High Low Vender mais dólar Kamikaze do dólar Lá em cima Perto do 80 Alvo do dólar Vou trabalhar com ajuste 41 Vai ser meu objetivo Dessa venda do dólar Redução no índice Para quem comprou Mais de um contrato Deu 100 pontos No índice Objetivo 101.590 Ou 101.990 101.990 Eu vou comprar Mais um índice Para poder ter espaço Para redução Dólar quem fez O kamikaze Se quiser dar uma Reduzida Também pode BBAS Vervar Não rompe Logo para cima A Vervar Eu não posso Comentar Mas Direcional A gente pode Banco do Brasil Pode A Suzano Descolou Eu fiquei de fazer Embraer Também Dá uma furada Aqui na fila Olha Embraer Acima de 8,30 Dá compra Viu Favorece Reversão De tendência Acima de 8,30 Isso aí projetaria Embraer Embraer projetaria 10,70 Ou 13,50 Ela deixa aí pontos para stop Ou suportes Ou suportes 7,80 Ou 6,78 Tem que stopar Se perder 7,80 7,80 E 6,78 6,78 6,78 A gente pode tentar A gente pode tentar Uma nova redução De alta de 20% Não é ruim Não é ruim não Não é ruim não Fala Eu não posso falar de via varejo Adão Ela está restrita Eu botei aqui em cima Os papéis que eu estou restrito BRDT Cirela JHS Mial Peto 3,4 Via varejo Eu estou restrito Meu Deus Amém 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 Amém. 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 O índice está dando alguma chance de redução ali, hein? Deu uma subidinha rápida e voltou. Aproveitem para dar uma realizada aí no índice. E a gente pode tentar uma nova compra, preço médio na região dos 100 101,100 Fica a recompra para aumentar a posição do índice O dólar tem venda na faixa de 75 E vou deixar o alvo do dólar final Esse último contrato ainda tentando pegar o super rali até 41 Fala Poliano, regras de compliance A gente pode ter alguma parceria de empresa com empresa Em avaliação de algum projeto Isso torna a relação nossa com a empresa íntima Então seria É um crime previsto pela CVM Você está dispondo de informações privilegiadas Eles chamam de crime de inside information E outras razões que podem acontecer Papel em oferta pública A lei diz que a gente só pode repassar o documento oficial da oferta Então fica em período de silêncio A gente não pode comentar Fala Fernando Vou botar Viva 3 aqui se eu não botei Estava bonita Embraer está bonitinha Essa compra está bonitinha Está com volume também Eu acho que vale um swing E aí Eu acho que é um swing Mandei aí, compra de Embraer Se quiserem botar no campeonato Normalmente quando a gente manda Ela dá uma subidinha Acabei de mandar no app A compra de Embraer A mercado, 8.41, 8.42, 8.43 Para buscar até 10.49 Redução no 9.49 E o stop fica no 7.96 Qual já enviado No XP Trader Swing Trade na compra de Embraer Qual devidamente enviado E o stop fica no 7.44 E o stop fica no 7.45 Foi-se a embraia. É, está tudo diferente pessoal aí. Ninguém sabe qual é a informação correta. O fato relevante, o arquivo de proventos da B3 saiu errado. É esse que é o problema. Ó, o índice deu outra chance de redução, foi lá em cima e voltou. Vamos tentar reduzir aí, vai. Se cai mais, a gente compra de novo. Vamos reduzir um pouquinho o dólar também. O dólar passa a ter nova venda no 74. Stop do dólar 81,5. Vamos manter o alvo do dólar no 41. O dólar perdendo o 66,5, ele deve dar um pivôzinho de baixo ali mais forte. Vai as notificações lá. Ó. A minha às vezes chega, às vezes não chega. Vamos ver. Depende da operadora, do timing. Armando, eu vou comprar a Embraia no aplicativo. Chegou a informação da XP. Eu vou botar na Líder. Vou comprar um quarto da posição nisso. Em Embraia. Comprar ativos. Olha que legal. Esse é o nosso campeonato da Experts. Vou voltar aqui para a página original. Ranking. Minha carteira. Então, eu vou comprar aqui. Comprar ativos. Mercado. Embraia. Parece que eu fiz a busca. Já está subindo um caminhão. Comprar Embraia. Bota aqui de 100 em 100 ações. Não pode digitar, não. Isso é chato, hein. Comprar. Quero comprar mais. Ah, pode botar na mão. Claro que pode. Pode. Comprar. Comprei. Agora, deixa andar. Daqui a pouco a gente vende. Sim, o trade individual de cada um. No aplicativo, ele já vai com o alvo e o stop. Se você quiser, você aceita a referência do app. Ele tem um spread de 0,5% de entrada. Bonitinha mesmo. Olha, foi-se. E a Gafisa azedou. O setor, né, Gafisa. Desculpa. Furei a fila aqui sem querer. Foi mal. A Gafisa está no limite da compra, eu diria. 5,90. Eu só estoparia a Gafisa perdendo 5,38. Ela ainda tem um bom potencial, gente. O potencial dela é para quase 9 reais. Eu vou aumentar a venda do dólar, antes que fure aqui, para tentar um scalpzinho. Eu acho que ele fure o 6,5 agora. Se não furar o 6,5, eu tenho que estopar no 72, que foi a máxima desse próprio candle. Pelo menos o lote que eu aumentei. 7 contratos aqui. Estou tentando no scalp. O índice ficou esquisito, hein. O índice tem nova compra. No 180. 180 tem nova compra no índice. E o stop passou a ser perdendo 1.000. Eu vou botar 990 o stop do índice. O índice aí está comprado, sim. Já compramos. Pode fazer preço médio perto do 180. Eu estou perdendo 1.000. Projeções do índice. 101,595. Ou 101,990. Eu até aumentei o dólar, achando que ele fosse perder ali. Não perdeu. Vou tentar diminuir de novo, antes que dê um prejuízo maior, tá. E a gente bota uma venda ali no 66. Lunga? O que seria lunga? Não, o app não tem custo, William. O aplicativo é gratuito, tá. O aplicativo é gratuito. É como se fosse o home broker, né. A gente se dá uma parada. É, ele fez a congestão. Eu achei que ele fosse furar aquela hora, mas acabou voltando. Eu já zerei ali o lote que eu aumentei. Voltei para os dois tradicionais do dólar. Agora eu só vou tentar uma nova venda lá no kamikaze. 78, 79. Vai dar 81. O stop do dólar eu vou travar no 81. E tentar um kamikaze no 79. É só o que eu posso fazer agora. Se ele ameaçar cair de novo, eu até faço mais uma tentativa de scalping. Mas ele, o beco ali me quebrou. É, onde a gente manda as oportunidades que vocês vão receber com, teoricamente, mais agilidade, eu mando primeiro no app e depois eu passo para os grupos. A gente tem um telegram que eu colo para vocês. É o Gbex análise. Se vocês quiserem, podem se cadastrar no telegram lá. Também vão receber. E lá é bom que é praticamente na hora também. Chegando informações aqui do CVC, estão tendo quatro valores diferentes. Trid, Profit, Sideway, Trash. Não, abrir venda, ficar short não, André. Ficar short não pode. Você tem que comprar para poder vender. É carteira, né? Carteira é só comprado. O dólar voltou a cair? Voltou, né? Agora eu me animo para vender de novo. Média central. Eu vou tentar fazer uns lotezinhos a mais aqui. O stop desse lote a mais, eu vou botar no 73,5. Deu uma batidinha aqui. E para baixo nem precisa vender, eu vim diante. Eu quero pegar aqui, eu quero pegar aqui uma reduçãozinha. 65,5, 62, vamos ver se vem. Tentar fazer um scalping, né? Tentar melhorar. Esperar na direção da tendência, dando umas alavancadas, eventualmente. Fala, Flavão, como é que você está? Diego, Giba, por que você não tem nenhum case para apresentar na Expert? Como assim, case, Diego? Entendi. Sexta-feira eu vou estar na Expert. 10 e 10. É, que lá tem que ser famoso, né, cara? Sexta-feira, às 10 e 10 da manhã, tem Expert comigo. Meu case aqui é você, rapaz. Se eu ficar o dia inteiro na Expert, como é que vocês vão receber call? Quem é que vai fazer relatório da Arena, Resumo Arena? Quem é que vai chamar Swing Trade? Subir oportunidade, suporte e resistência no site? É, então. Eu vou fazer daqui, eu vou fazer remoto ainda, Expert remoto. Amarildo, a gente tem como botar... Eu vou aumentar a compra do índice, acho que tem bem bandeira de alta aí, hein? Aumentei a compra do índice. Você pode botar o alerta, só que depende da operadora, da internet, tem um monte de coisa aí que pode atrapalhar o meio de campo. Estou subindo o stop do dólar para 79,5, antes do 80. Já começa a ficar arriscada a operação, mas é o que ele está fazendo. Está dando venda aí nessa faixa de 71, 72. Acima do 73 é o 0, alavancagem. Vou ficar só com dois contratos e os dois contratos 79,5 de stop. O índice parece estar configurando uma bandeira de alta. O stop do índice subiu para 0,30. 0,30. Você chegou a ver a chamada da Expert no YouTube? Pô, eu ainda não vi, Cleo. Queria ver a palavra áudio. Beleza, mando. Alguém tem que fazer uma coisa, Jorge. É isso aí, Tales. Tamo junto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O dólar, se alguém está positivo no dólar, vendeu ali um pouquinho mais para cima, já pode começar a diminuir, desde que esteja no lucro. No negativo não, mas no lucro sim. Aqui você começa a melhorar seu preço médio. O índice ainda parece ser a bandeira de alta. Está pagando 265 aqui no índice. 265. Será que consigo botar 265? 265. Redução no índice do kamikaze. Essa subidinha do índice foi boa para a gente. Perdão, o filtro não segurou. O filtro não segurou. Respirando o bar? Velha. Todaату se ajustem. Respirando o bar? Você chega lá no índice. Vamos descobrir o burro da virga. Para a gente ao invitar a gente, Qual seria o stop da Hering? Eu acho que eu já estopei a Hering Swing trade nosso de Hering Foi Não Hering é 14,89 Não estopou não 14,89 Ela chegou a reduzir no 16,90 Foi certinho E o stop é 14,89 Está lá no app Tomara que ela parta Daí para cima Está no limite Eu não subi o stop não Tinha colocado para comprar mais No 15,43 Trade bom te repete A Hering tomou uma pancada hoje 5,8 É muita coisa Tchau 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 Amém. 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 Embraerzinha linda, hein? Embraerzinha linda. Ó, dólar, a gente chegou a reduzir um pedacinho do dólar, né? Mas não deu pra ser de tudo. Vou manter 7,3 e meio como stop ainda do lote adicional. E o high está em 75 e meio. Zerei 4 dólares agora. 76 e meio fica o stop geral, hein? Stop geral do dólar 76 e meio. Estopou o dólar. A gente chegou a reduzir, estopar, reduzir, estopar, reduzir, estopar. Acabou perdendo mais do que ganhando, né? Já foram aí 3 operações no dólar, 2 na compra e 1 na venda. Nenhuma deu gain total. Teve uma reduçãozinha só ridícula. A tentativa de fazer o scalping não deu certo. Então, por hoje, eu vou me recolhendo do dólar, ok? Não vou mais operar dólar hoje. Vou me abster de operações no dólar. O índice a gente está... A gente vendeu aqui na sala. A gente vendeu. Ele caiu. Depois ele subiu, estopou o saldo e virou comprado. A gente está na segunda operação do índice. Eu continuo ainda animado para a alta do índice, tá? Ainda eu continuo animado. Lembra aí a fô, hein? Não, o pior é que a gente não sabe quando acabam as restrições, tá? Isso tem restrição, por exemplo, Petro. Está o ano inteiro restrito a Petro, praticamente. Não sai de restrição, cara. E eu não sei porquê. Para a gente não é nada bom, né? A gente queria ter liberdade de análise. Maior alta da Bolsa é a gente, ó. É Embraer. Fazendo mercado, hein? A arena do investidor está com tudo e não está prosa. Que beleza de call. É, eu acho que vale a pena, né? Porque toda vez que a gente tem entrado em um call, como a gente não entra assim em muitas operações, é uma por dia, uma a cada dois dias, a gente consegue ter uma... um público, né? E acaba gerando um fluxo. Muita gente entra também para day trade. Ah, Lely Blanc eu não recomendo não, Calil. Eu até vou botar aqui na lista, mas eu não gosto de Lely Blanc não. Acho que é um papel com pouca liquidez. Ela está dentro de shopping, ainda está com... Covid. Eu não me animo não, cara. Eu recomendei compra de Embraer. Ah, você gostou da Embraer? Virou a maior alta da bolsa, cara. O pessoal que comprou aqui se esbaldou, né? Vamos fazer agora aqui, ó. Sabesp, Banco do Brasil. Olha, a Sabesp está dando compra também, viu? Candle de força nesse momento. Sabesp projeta teste do 6136, provável rompimento, mirando 75,30. Stop da Sabesp é perdendo 55,70. Também está muito bonita a Sabesp. A entrada de Embraer... Alguém aqui chegou a levar 8,41, 8,42? Foi nessa região. 8,41, 8,42. Sancionaram hoje o marco regulatório do saneamento, né? Está ajudando aí bastante. Está projetando 75 essa Sabesp. O stop é perdendo 55. Não, BIF não foi, não. BBAS. BBAS tem compra. Stop perdendo 33. Alvo 46. Ó, 8,45. Foi muito rápido, né? Depois que eu chamo, o negócio explode. A média pegou... Ó, o Flávio foi o campeão. 8,42 foi o Flávio, a melhor compra. É, depois que eu falo, Alexandre Magalhães, sabe disso, né? Vou comprar em Brá. Quando eu falo vou comprar em Brá, tudo que começa com a MB já subiu 0,5%, 1%. A média foi 8,45. A maior parte pegou no 8,45. Né? Dólar eu já parei. Tomei três tapas agora no dólar. Eu vou aumentar a compra do índice apostando na bandeira, tá? Quero ver se o índice salva a gente. Stop do índice subiu para 140. Como eu aumentei a posição, aumentei, aumentei, aumentei. Vou botar o stop do índice perdendo 250 do lote que eu aumentei. Aumentei demais, né? Não precisava ter aumentado tanto. Baixar para 5 lotes. Muita coisa. Meu potencial máximo 101,990. Seria o super gain. Redução com 100 pontos. Uma outra saída perto do 600 seria bem-vinda também. Baixei aqui para 5 contratos. Deixo um stop de 3 contratos aqui. Ah, 3 ali, 2 no 175. Segue a bandeira. Eu acho que sim, Claudio. Eu vi Sabesp, vamos ver se a Anepar também. Acho que sim. Eu acho que é se a PR11 tem mais liquidez. Dá só uma checada nisso. BBAS para mim é a compra projetando até 46, com o stop perdendo 33. Bradesco é a compra com o stop perdendo 21. Projeção vai até 26,90 o Fibonacci. É, a minha configuração no 3D fica no site, gbecsosegado.com Fábio, você pode fazer um day trade com metade da posição, já que está subindo bem forte. Mas vamos tentar carregar mais. A ideia é carregar mais esse papel. O objetivo dele é chegar até 10,50. E ele está na lista, está na lista. BRMalls. BRMalls, tendência de alta. Olha, está dando compra em BRMalls, viu? Stop perdendo 10,40 para buscar 15 reais. Está bonita a BRMalls. Candlezinho de hoje, bonito. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Magazine Luiza está em topo, né? É complicado aí. Mas eu ainda projeto o Magalu até 95 ou 100 reais. Esse Fibonacci aqui, 96 e 60. Então, entre 95 e 100 reais, eu imagino que o Magalu ainda possa buscar. Caso dê uma escorregada até 74, 73 e meio 74, eu ainda seria comprador de Magazine Luiza com stop perdendo 68. O dólar eu estopei, gente. Parei já com dólar, tá? Ele fez um bom rally de alta, depois virou para baixa, virou para alta, virou para baixa, virou para alta. Se vira baixa, alta, alta, baixa. Três viradas, eu paro. Eu não fico mais do que isso, não. Não consigo. Eu parei já com dólar. É, meus alvos para Embraer, 9,49 a 10,49. Stop é perdendo 7,96. Se quiser entrar meia posição agora, ver se depois se volta um pouquinho, para mim está valendo. E aí, meus alvos para mim está valendo. É isso aí, Romulo. Sexta-feira eu vou estar na Expert. Então, Magalu, se cair, compra. Se não cair, compra também. É um papel fantástico, né? Melhor papel da bolsa. IRB. Está bom não, hein? IRB, nesse momento, não está bom não. Papel fez teste de resistência em 0,960. Não passou. Vem devolvendo. Está engolfando para baixo. Respeitando média de 21 como resistência. É, amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta. Se ela fechar, se ela fechar amanhã, abaixo da mínima de hoje, vou ter que estopar ela da carteira semanal, cara. Não queria fazer isso não, mas perdendo o volume, está boa não. Eu vou esperar ainda amanhã para tirar de carteira, só na sexta que ela vai ser oficialmente, mas fechamento amanhã abaixo da mínima de hoje, seria sinal bem ruimzinho. Esquece, Fabiano. Essa não dá para comprar, não. Essa eu já estou encalacrado. Vamos seguir aqui. Não quero nem falar de IRB, vou deixar para amanhã. Hoje IRB está sem análise. A análise de hoje da IRB está feia. Eu adoro falar que o Papel está bonito, no caso da IRB está feia. Klabin aqui está bonito, ó. Klabin está bonitona. Candlezinho de força, apontando para cima. Mirando R$ 22,60 ou R$ 25,00. Stop da Klabin, perdendo R$ 19,80. Essa está bonita. Klabin está bonitinha. Eita, Bruno Guilherme. É. Por falar. Ah, está preso aqui. Por falar em Stock Picker. Esse é o símbolo da Stock Picker, né? Meu colete está lavando. Meu colete está lavando. Não botei o CSN aqui, não. Acho que estivesse na lista. Vou botar aqui. Klabin. Klabin bonito, então. Alvo R$ 22,60 ou R$ 25,00. Pode botar o Stopper na R$ 19,80. CCR. CCR está em baixa. Esse movimento da CCR favorece teste dos R$ 13,50 ou R$ 12,00. Ela só vira para a compra se fechar acima do R$ 14,63, tá? Então, o CCR, por enquanto, para baixo. E pera. E pera. Eita. Está feia, hein? R$ 31,67. Ela perdeu ontem. Acionou o Stop de compras. Só volta a pensar em compra de pera acima de R$ 33,00, aí com o Alvo em R$ 38,00. Mas, nesse momento, eu não penso em compra de não. Em Braera, a gente já chamou a compra, né? Alvos R$ 9,50, R$ 10,50. Stop perdendo R$ 7,97. Rente 3. Tendência de alta em localiza. Rente 3, tendência de alta. Está projetando R$ 49,40. Stop perdendo R$ 41,75. Média de 21 dias, Thiago. Se você pegar todos os últimos 21 fechamentos, somar e dividir por 21, você chega na média de 21 dias. Média móvel é um princípio básico da análise gráfica, né? C&A. C&A está com o Stop perdendo R$ 10,85. Para mim, ainda é compra. Projetando R$ 13,70. Stop perdendo R$ 10,85. TOTUS. Projeção R$ 28,50. Stop perdendo R$ 21,85. Está em tendência clara de alta ainda a TOTUS. Suzano. Suzano está dando sinal de compra também, viu? Suzano está bem forte. Está projetando R$ 40,20. Ou uma recuperação até R$ 50,00. Pode subir bastante ainda, Suzano. Ela tem faixa de compra até R$ 37,80. Só estoparia abaixo de R$ 35,71. Olá, Sir. Pode pedir. Boi, milho, café. Pode perguntar. Guilherme, fala para o teu amigo que não acredita em análise gráfica, que ela é uma análise homologada nos Estados Unidos e no Brasil. Com essa sorte de análise gráfica, a gente fez a melhor carteira do Brasil em 2017, pelo ranking da Exame.com. Eu fiz. Pode falar para ele que eu sou o cara mais sortudo. 2018, 2019, a gente ficou entre as cinco melhores carteiras do Brasil. Esse ano, a gente fez a melhor carteira agora, mês passado, com 27,7%. Ou seja, eu uso análise técnica. Eu sou um cara, então, de sorte para caramba. Avisa para ele que quem conhece análise técnica e usa, passa a ter mais sorte que os outros. Uma coincidência danada. Avisa ele. E quando eu boto stop, eu ainda perdi menos que fundamentalista. Já fiz fundamentalista aí, perder todo o dinheiro em OGX, MESBLA. Avisa para ele que é bom ter os dois, cara. O cara juntar fundamento e análise gráfica. Respirar é um ato de sorte hoje em dia também, né, Guilherme? Avisa para ele. O cara que respira hoje tem uma sorte danada. Muito bom. Muito bom. Teve outro dia, me chamaram de sortudo aí nas redes sociais, né? Tem que aguentar isso, né? Tem que ficar maluquinho. É. Quem não conhece, quem não acredita é porque não conhece. Óbvio. Óbvio. Avisa o teu amigo lá. É, a Suzaninha está bonita. Deixa eu botar a Valide aqui, ó. É, olá, C. Olá, C. Júnior, já te falei. Analiso, pergunta aí, bota aí, boi, café e milho e analiso. Já respondi isso tem uns cinco minutos. Vambora. Felipe Soares. Vai fazendo o contrário aí, depois mostra a boleta que fez ao contrário. Tomando o contra. Aliás, olha só, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar naquele campeonato de trader aqui e vou sair comprando os negocinhos, quer ver? Vamos lá. Vamos entrar aqui no campeonato. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente dá sorte. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. É. Ó. Eu já estou chegando, hein. Eu já estou chegando. Daqui a pouco esses caras aí vão... Foco aí, por favor. Cadê o foco? Olha o Doug querendo aparecer aí, ó. Vamos comprar Klabin e Suzano no campeonato. Pro campeonato. Nossa, o Embraer já está ganhando sete no dia. Uau. Então, vamos fazer aqui a busca mercado. Vamos ver se tem Suzano no Ibov. Tem. Suzano. Compra de Suzano. Vou comprar... 20 mil reais, Suzano. 500 ações, Suzano. Comprei na carteira do campeonato. Já subiu muito. Fala, Fabio Luccarelli. Tamo junto. Bem parecido aí, Gavá. Tá bem parecido. Tá bem parecido. Qual outra que eu falei? Klabin, né? Vamos botar Klabin também, que está bonita. Vou botar Kalabin aqui, ó. Carteira de 100 mil, botar 20 mil reais, hein, Klabin. Fazendo a carteira equilibrada. Klabin. Tá 20, 700 e comprar mil de Klabin. Comprei Klabin. Comprado. Ah, o dólar subindo está esquisitíssimo, o dólar. Eu parei de operar o dólar. Tá me violinando aí, não está pegando nada. E aí, eu caminando. E aí, eu vou botar Comprar. Amém. Tem alguém ligando. Aloha. Sim. Da onde? Fala. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Fica tranquilo. Fala. 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 Sim, já. Aham. 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 Será que você consegue mandar a tempo, cara? Como é que eu arrumo isso? Anota aí, então. E aí E aí Fala pessoal, era a empresa do evento me chamando para expert, pô, tá vendo? Vocês estão achando que o Jiba não vai estar na expert para contar o case do Jiba? Não, eu ainda não envio o link da pesquisa não, Adolfo, mas eu tenho que enviar. Como é que você sabe disso, Adolfo? Dia 15, né? Eu tenho que mandar. Bem lembrado. Como é que você sabe disso? Desenrolando ali e tal, fazendo teste de conexão. O Thiago mandou hoje. É que cada um tem o seu, né? Eu não gosto de mandar no mesmo dia, não. Para não encher muito o saco de vocês. Quando o Thiago manda, eu prefiro não mandar junto. Então, vou mandar amanhã, né? Vou fazer o case da sorte. Vou falar. Quando eu era criança, tinha meus sete para oito anos de idade. Minha fazenda, minha família tinha uma fazenda ali perto do Campo do Jordão. E eu colecionava trevo de quatro folhas. E eu botava nos livros. Nos livros de análise gráfica. E eu lia os livros com trevo. Então, eu passei a ser um analista de sorte por causa disso. Sexta-feira, 10h10 da manhã, Jones. Vou fazer um bate-papo. Eu, a Bé. Não sei se você já viu nas redes sociais. E o Roberto Indec. Isso aí. Uma dúvida do Thiagão ali. Deixa eu ver. O Talisson. O que você define como carteira swing trade? A carteira swing trade são os papéis que eu estou comprando hoje. Para ficar de dois dias a duas semanas. Que tenham alvos. E stops já definidos. Uma carteira semanal. Ela fica a semana inteira sem stop nem alvo definido. E uma carteira mensal. Ela fica um mês inteiro. Também sem alvo nem stop definidos. Então, só tem stop na carteira swing trade. A carteira que a gente vai fazer os swings. Os movimentos de mercado. Então, vamos colher os trevos. Para ser apenas um grafista, dona Suzana. Exato. Tamo junto. Valeu, Marli. E aí, Edson. O índice tem uma muralha no 500. Essa bandeira ali, ela bate e volta, bate e volta, bate e volta. E a gente vai subindo o nosso stop. Nosso stop agora é 240. Vamos torcer para romper para cima, né? Vamos lá. O mercado está bonito. Espero que seja para cima e não para baixo. Hoje teremos Rodrigo Maia. Cara, imperdível. Rodrigo Maia hoje na Expert. Falta as picapes aqui para fazer o... Compra aqui, vende aqui. Grande Márcio. Olha, os trevos da Malu ali. Exatamente. Você manda trevo todo dia. Eu lembro muito disso. Malu, é verdade. Essa história é verdadeira. Não que os livros eram de análise técnica. Mas que eu botava os trevos no livro, eu colocava, cara. Vai que. Vai que. Qual o som hoje do DJ? Som dos violinos no dólar hoje. Fala Juarez. Beleza. BGIN 20. Qual a moda? BGIN 20. Boi Gordo Julio. Encontrou resistência no boi. Divergência de baixa no IFR. Vem trabalhando com bom volume recentemente. Ainda seria a compra, dada a teoria de Down. Ele acaba de formar uma onda 3 e está em uma possível onda 4. O stop recomendado para o comprado em boi é na perda do R$ 214,45. E teria alvo na continuidade da onda. Projeção entre R$ 227,80 e R$ 233,28. Vamos falar agora da Cogna, que é uma incógnita. Horrível essa. picadinha. Olha o Doug me ligando aqui. O que houve, Doug? Fala, Dougs. Eu estou enorme no gráfico ali. Ninguém está vendo. Estou vendo. Estou grande aqui. Ninguém está vendo a análise. Eu estou mais bonito. Show. Bom, tem um irmão, está vendo? Que avisa. Giba! Fecha essa tela. Sai da frente, seu gordão. Eu estava falando aqui do boi. Linha tendência de alta clara. Onda 3 aqui. Congestão na 4. Projeções R$ 227 ou R$ 233. Stop perdendo R$ 214,45. Pessoal pediu o boi gordo, né, Lucas? Entrou o Giba aqui mais rechunchudo mesmo. Boa, M&M, tal cara. Muito bom. Lá vai o índice. Precisa entrar no topo do dólar vendido para fazer o médio. Nossa, eu já errei tudo aqui no dólar hoje, Juliano. Eu já parei. Eu seria vendedor ainda para buscar o ajuste. Só que eu já estopei. Se você quiser ainda tentar, eu acho que é venda ainda, tá? Para tentar pegar um, de repente, um BC. Alvo entre 51 e o 41. Stop do dólar ficaria técnico no 78. Então, vezes encerrada, Chago. Não. Você tem que ter. Tem a oportunidade. Eu mandei. A Embraer está lá. Só se você está com o perfil desativado e não está aparecendo para você. Mas tem que estar. No app do celular. Deixa eu entrar aqui. XP Trader. A operação chegou aqui da Embraer. Aí você clica em configuração. Oportunidades. Está lá. Embraer. É, eu não posso analisar a JHS. É construtora, né? Eu não posso. Ela está restrita para mim. O dólar. Eu não estou operando o dólar. Não estou operando o dólar. Alvo 51,5. Onde é mais? 51,5. 41,5. 100 pontos no índice. Finalmente rompeu a resistência do 500 ali, né? Vamos reduzir. Nossa obra era 585. Vamos deixar de ser egoístas. Vamos reduzir antes e manter o alvo final no 101,990. CCM U20. CCM U20. Para a gente fazer aqui a dupla sertaneja, né? O boi gordo e o CCM. CCM para mim é compra. Ele fez o pullback no antigo topo. Rompeu e voltou. Isso geralmente é uma ótima compra. Isso daria uma projeção para 50 ou 52. O stop do CCM. Ficar muito caro. Perdendo 45, tá? Faz perdendo 45. É que está de bom tamanho. O boi que a gente fez tinha sido qual? O V. N. Suzana, vamos falar de Cogna. Cogna era uma incógnita, né? Acabei não fazendo. Cogna. A Cogna está entrando em tendência de alta de longo prazo. O índice é compra com stop perdendo 250. Alvo do índice 101,990. Você pode entrar devagarzinho para não sair queimando a mão. Cogna. Tá, mas seria... Mas ainda está para compra o índice. Cogna está em alta, porém, a Cogna está muito esticada, né? Ela tem faixa de compra até 7,35 mais ou menos. A Cogna pode, em algum momento, realizar 10% a 15% sem reverter a tendência de alta. Só de correção. E o stop dela ficaria perdendo 6,59. Para cima, se ela romper o 9,13, ela dá compra. Rompendo o 9,13, daria a compra na Cogna, mirando R$12,20. A Marfa é a terceira do dia. É, Cogna, quem está na Cogna, eu faria stop de segurança perdendo 8,5. Tentaria comprar mais a 7,60 ou rompendo 9,13, tá? Vou reduzir mais um no índice para a gente não ser tão egoísta. Dólar se subiu, eu vendo de novo. Dólar está subindo, eu estou vendendo de novo. Até 6,9 eu sou vendedor de dólar. Ah, não, eu não estou perdendo dólar. Desculpa, eu não estou perdendo dólar. Petrobras eu não posso comentar. Eu estou restrito em Petro. Ó, não sei não, viu? Não sei não. Tem muita historinha aí, Davi. Tem muita historinha nisso. Eu não gosto de historinha, não. Porto Belo e Real, bora. Deixa eu jogar essa lista lá no Telegram. Para dar um norte aí para o pessoal. Preciso abrir o Telegram. Fala aí, Italoa. Lopes Brasil. LPSB3. ICTSA. A gente parou na Cogna. Vamos agora falar de Ezetec. Ezetec. Ezetec recuou um pouco. Está em cima das médias, ou seja, ela está indefinida agora. Ela vem de uma tendência forte de alta e agora indefiniu. Geralmente retoma altas, tá? A gente pode trabalhar com compra ainda. Mesmo com esse que anda feio, ainda dá para segurar a compra. Stop perdendo R$39,00 para não machucar muito. Alvo R$50,00, tá? Em Ezetec. Direcional. Engolfo de baixa em topo. Outra construtora, né? Exemplo da Ezetec. Com engolfo de baixa. A tendência é buscar aqui um pullback R$15,90, R$15,60. Também trabalharia comprado nela ainda. Stop eu faria abaixo de R$15,00. Alvo R$22,40. Valeu, Ítalo. Vou chegar lá. Valeu. Viva 3. Viva 3. Tendência de alta mais clara do que as que a gente viu agora ali, né? Do que as construtoras. Peguei venda no dólar. Não, não estou operando dólar. Peguei venda no dólar no R$70,00. Stop está no R$77,5,00. Mas eu não estou operando dólar. Mestre da violinada esse dólar, né? Você vê que ele vai lá embaixo, volta tudo. Esse dólar é doido. Eu não estou operando dólar. A Viva 3 está em tendência limpa de alta clara, né? Acima das médias. Está bem sossegada essa tendência de Viva. Ela está projetando R$25,38. E dá para colocar um stop perdendo R$20,50. Eu arredondaria para R$20,00 o stop, tá? Eu faria o stop perdendo R$20,00, alvo R$25,38. Lely Blank, eu não faria posição em Lely. Como eu falei agora há pouco. Ela não tem grandes volumes na Lely Blank. Ela está em tendência de baixa, que vem caindo, está abaixo das médias. O que ela pode ter, de repente, é um repique até a média de R$21,00, mas sem reverter para alta ainda. Isso aqui, para virar alta, tem que fechar acima de R$7,10,00. Então, eu não consigo fazer compra em Lely Blank. Primeiro, não tem volume. Segundo, ela só vira comprada se fechar acima de R$7,10,00. Minerva, Bife 3. Minerva, está bonita Minerva para compra, hein? Está bonita Minerva para compra. Se estiver lá no IBOV, quiser fazer um... Botar no campeonato, já sobe R$6,00 hoje, Minerva. Bonita. Essa Minerva, a gente não tinha ela em alguma carteira? Jurava que eu tinha Minerva. Estava na semana passada, né? Estava. Tirei da carteira e botei RERIG. E... Giba, tomei uma invertida na semanal, que eu vou te falar, hein? Estava Minerva, ela fechou para baixo aqui. Eu tirei e botei RERIG. A RERIG afundou e a Minerva foi embora. Olha só. Eu jurava que eu estava comprado em Bife. Fui olhar até no Swing Trade, se eu não estava comprado em Swing Trade nela. Ela está projetando R$18,90. Alvo dela é R$18,90. Os top podem botar perdendo R$12,57. Era aquele famoso R$12,00. Muito tempo R$12,00. Agora R$12,57. Lorena. Difícil ganhar um campeonato com Itaúsa, viu? Se botar no semanal, está quase fazendo bandeira, não é isso? É. Praticamente uma bandeira, não é? Está linda. Está linda. Kamikaze total aqui eu fiz no dólar. Vamos ver se vai. Eu vou aumentar a compra do índice para ver se ele rompe esse topinho duplo aqui. R$650,00. Está vendo? Tinha topo aqui, topo aqui. Se romper, ele vai dar uma pivotada para cima e vai estopar os vendidos. Vamos ver se a gente pega uma comprinha aí para sair logo depois do rompimento do R$650,00. Se não romper, a gente também tem que ficar esperto para não ficar muito tempo na posição. Lote extra, se perder o R$500,00, a gente sai fora. Uns quatro lotinhos aqui. Aqui ou quatro lotinhos aqui. Até cinco lotes. Boa, Edson. A Marfrig deve estar na mesma linha. Marfrig, quem está atrasado é a Brasil Food. Marfrig, mesma coisa. Engolfo de alta. Stop perdendo R$11,88. Stop da Marfrig, perdendo R$11,88. Potencial de alta R$18,50. Também tem bastante para andar. Aí é 39% de upside. Cielo. Cielo. Com gestão braba. Foi notícia para tudo que é lado. Facebook, meio de pagamento para cá e para lá. Está em cima da média. Ela sai desse quadrante de alta. Ela definiu outro suporte em R$4,70. Dá para trabalhar com stop perdendo R$4,70. E tentar buscar uma retomada ali dos R$5,80 a R$6,00. Isso dá para tentar. Mas não é limpo. Não é uma figura que eu chamaria para Apple, para cliente como um todo. Sunnyapar está bonita. O volume da Sunnyapar, R$27 milhões. Deixa eu ver a Sunnyapar 11. Qual que tem mais volume? Ah, R$115,00 na R$11,00. Me sinto mais confortável em Sunnyapar 11. São que horas? R$3,15. Eu vou fazer análise na Sunnyapar 11. Sunnyapar 11. Ela rompeu a resistência em R$3,205. Está quebrando para cima o ombro, cabeça a ombro. Então, ela faria uma figura de expansão de R$36,00 ou R$40,00. R$36,00 ou R$40,00. R$39,99 fica o alvo. Redução R$34,99. Deixa eu ver quanto dá no R$34,99. Bom. E o stop botar ali perdendo R$34,00. R$34,00. Mandei no app para a Swing Trade Sunnyapar. Mandei no app Sunnyapar. Quem tiver o XP Trader aí já deve ter recebido a notificação. 01. E o do Sul. Mandei no apparel, não sabe nem onde ela está. O saldo, é o saldo. É aqui no apparel. Mano. E o do Sul de включar. então mandei essa para 11, padrão que eu gosto muito olha, o índice rompeu ali não chegou a pegar a minha ordem ali por mera conjectura só não foi ali porque o mercado não quis, acho que era todo mundo nosso aqui vendendo, então diminui ali o índice por favor voltaremos a posição original de dois contratos, não tem mais o stop da bandeira a gente passa a ter uma nova compra se cair para 485 e o stop do índice agora passa a ser como está muito longe eu vou botar mais próximo 345, tá dólar, vamos ver se ele vem aqui perto do 65,5 para a gente dar uma uma aliviada na posição 61, dá mais outra aliviada eu não estou operando dólar não estou obrigado doutor Mr. Eduardo Barcelos boa tarde Bife é só voltar um pouquinho o vídeo tá é só arrastar um pouquinho que você volta e vê a análise da Bife eu não preciso repetir tá bom Maurício a não ser que você tenha alguma dúvida de alguma outra coisa IB já olha aqui a sequência IB aqui essa listinha aqui está lá no Telegram nosso eu falei que faltava abrir eu acho que eu já abri o Telegram Gbex Análises Pronto Alô esse desistiu eita dólar nossa senhora que resistência o dólar está nervoso demais hoje eu não estou ainda bem que eu não estou mais operando dólar média para swing trade Adriano eu gosto da média de 21 sempre média simples tá média de 21 e média de 200 são as médias que eu mais gosto a JBS deve estar nessa mesma toada aí deixa eu ver a JBS está diferente a Marfrig IB ela não pegou compra não a JBS tem um suporte em 20 reais está amarrada ali parada também a gente está perdendo 20 alvo entre 25 e meio e 29 mas ela não tem candle de força aparente nesse momento JBS Cielo Cielo a gente tinha feito já Cielo a gente já tinha feito JBS entrou depois se ela é aquele caixote rompendo 5 e 17 tende a buscar 6 6 e 20 e eu faria stop perdendo 4 e 70 nessa operação Cielo JBS já foi vamos para Sanepar já foi a 4 eu fiz a 11 a 4 acabei não fazendo a 4 seria a compra também mas bem menos liquidez do que a 11 por isso que eu optei pela 11 stop perdendo 5 e 90 projeção 7 e 37 está bonita também Sula 11 Sula 11 Sula 11 está fraquinha hoje de lado bem fraquinha por sinal pode fazer o stop do comprado perdendo 44 4 60 ela teria uma expectativa de alta rompendo o 49 53 acima de 49 53 ficaria mais bonita aí teria como alvo 56 e 80 mas hoje eu vejo ela largadíssima não vejo qual de Sul América hoje não pode ser que amanhã tudo mude até o fechamento tudo mude mas por enquanto não CSN CSN está testando um topo ali na casa de 12,50 rompendo 12,50 ela renovaria alvos projetando 13,70 ou 15 reais o stop da CSN para mim é perdendo 11 reais Cognia foi agora pouco é só voltar um pouquinho Marcos dá uma olhadinha aqui na lista a gente já está fazendo aqui embaixo a Cognia está ali PTBL3 Porto Belo está tentando retomar o movimento de alta Porto Belo eu compraria com o stop perdendo 3,95 para buscar uma expansão até 6,70 em Porto Belo não tem grandes volumes por isso não me agrada tanto Helbo está em alta ainda stop perdendo 3 reais projeção da Helbo seria testar e romper o 3,52 partindo para 4,33 Lopes Brasil Lopes Brasil está em baixa nesse momento ela volta para a tendência de alta somente se fechar acima dos 5,50 hoje ela bateu 5,39 já voltou um pouco então 5,50 é resistência forte Lopes Brasil se fechar acima a gente volta a falar em compras por hora tendência de baixa daqui a pouco eu pego mais papéis com vocês cara eu não estou operando o dólar hoje ele não está respeitando nada eu estou com o stop meu no 77,5 mas não estou nem mais chamando a operação você vê que ele já está verde você vê a bolsa subiu e ele subiu também o dólar está sem rumo hoje hoje está bem esquisito já tomei os 3 stops do dólar hoje então prefiro não opinar dólar Lame a gente não fez não fiz amar achei que tivesse feito a Lame está com oferta ainda não chegou relatório para mim não mas certamente vai entrar em restrição Lopes deixa eu fechar com essa CTSA e depois na volta eu vou tomar uma água e um café rapidinho volume da CTSA é menor que 1 milhão então não cabe análise eu sei que ela ficou no último finalzinho aqui então não faço análise de papel com menos de 1 milhão de volume negociado essa eu vou ter que passar sem volume na volta eu venho com Lame 3 e pego mais papéis para vocês essa listagem de tudo que eu fiz eu já botei no telegram Gbex análise tem o link aqui no descritivo do vídeo vou fazer um intervalo rapidinho então câmera fechada som fechado tchau 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 teste áudio som teste áudio cara vai entender esse dólar hoje está louco vou reduzir mais um no índice deixar um zinho para posteridade tentar ver se vai lá no alvo do 990 aqui o problema é que a média móvel está aqui 610 o stop está no 430 mas já vou diminuir diminuir quase tudo diminuir muita posição vou botar 445 o stop eu não estou operando o dólar isso aqui está ameaçando ficar verde já está dificílimo o dólar vamos para a segunda fase de dados de análises primeira parte da lista eu já coloquei para vocês dona Ângela me mandou mensagem o análise não está disponível não entendi está sim deixa eu mandar o link aqui o link da análise é este aqui 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 esse jh está restrito do aninês eu não consigo analisar isso para você então vou para a segunda fase aqui segundo turno segundo turno valide valide te indicaram né dólar está impossível o ramiro está 2 meses com a suzana nossa aí ela sobe tudo na tua cara né estavam esperando você sair ramiro tenho certeza cara fala polina poliano é azul a gente já fez gol também eu gosto das aéreas em brera azul e gol eu vou fazer esmaio que esmaio para mim não é aérea tá ela esmaio para mim aquela aquela bonificaçãozinha de pontos né pegou compra no índice na média central o stop eu vou subir para 490 490 stop do índice o dólar virou verde tá dólar virou verde e está dando compra no dólar seria compra no dólar a mercado médio no 72 stop 64 impulso aqui FR Fibonacci do dólar daria alvo em 90 eu realmente eu não não pretendo operar dólar gente tá dólar tá bem complicado o que que houve com a sanepar fala jeff é porque a 3 tem menos liquidez né cara eu entro onde tem mais liquidez de repente algum atraso na sanepar 3 mas eu prefiro optar pelo papel de mais liquidez cara pode ser que tenha gente que tenha invertido a situação até para sair daquele grande lote mas as duas estão bonitas olha o volume dela 2 milhões deu uma saltada aqui no volume e a 11 tem 143 milhões a diferença é abissal de volume né abissal aqui a gente consegue fazer negócio e e e e e e e já fiz Aguinaldo não tava bonita não cara eu talvez tem que tirar da carteira vou depender do fechamento de amanhã para provavelmente tirar da carteira eu não fiz lame não verdade deixa eu fazer logo a lame que a gente já fecha o turno realmente fiquei devendo lame tendência de alta projetando 40 ou 48 né tá bonita a lame e o stop ela tá fazendo uma captação ele deve entrar em em restrição amanhã ou depois para mim chega um pouquinho de atraso o stop de lame perdendo 30 reais somente tá mas o alvo final 48 é bem vindo mesmo VVAR tá restrito Joel não consigo analisar isso para você 3 maio porto seguro qual antes que fique restrito né Luccarelli vai ficar e vai ficar cia foi no outro turno não fizemos cia fizemos não achei vai de novo de repente eu não fiz não de repente eu não fiz não acho que eu fiz centauro mas imagina Eduardo cadê o like em Eder cadê o like Alpa né Alpa né Alpa Detex Show 3 tá falando dessa retração aqui ó 80 ou 98 né ele parou na nos 50% dólar essa retração que está falando né morreu ali nos 50% de retração Braskem Centauro Centauro Boa Marco Antônio aí sim o Zim ou a gente fez no primeiro turno a gente olha de novo tem problema não Fleury de repente pode ter mudado alguma coisa amanhã o sul CSN a gente fez há pouco tempo CSN a gente fez aqui ó um pouquinho antes de eu sair ó só voltar um pouquinho o vídeo por favor doutor Eclisarias SESP Cozin, Golfe, Euriba, Ressus, CSN, Team P3 para swing trade pediu doutor Leonardo Rodrigues Centauro eu já botei Rael eu já falei né eu estopei e ela começou a ficar bonita Felipe só voltar um pouquinho o vídeo Login SESP eu botei Vivara eu não posso essa eu não posso comentar ALPK não, não ah ele está perguntando para o outro Copasa eu não sei Cadu não eu não me envolvo em eventos fundamentalistas cara minha minha praia análise técnica fala Carlos Kleber cheguei agora algum day trade algum day trade a gente fez já foi já foi cara o day trade já foi o índice está na compra o stop está curto se quiser pegar índice na compra com o stop curtinho o stop está no 490 ó 50 pontos aí de ser estopado no índice e o alvo 101,990 está no limite aí o índice o dólar a gente já parou o jhs estou restrito em braia está valendo claro que está qual do jiba está valendo até bater gain ou loss está sempre valendo o pain até que está com o volume vou fazer senão nem vou fazer pain 4 está bom né só o martinho e guatemir tá bom bastante coisa para a gente fazer já deixa assim agora vambora depois a gente ver mais já estamos repetindo os papéis todos aí a gente parou aqui no segundo turno a gente fez lame vamos começar aqui com a valide valide, valide, topo duplo em valide em resistência forte resistência forte invalide resistência 12,95 ela ainda dá para ficar comprado invalide tá apostando que vai romper esse topo de 12,95 partindo para 16,45 como sugestão de stop eu faria abaixo de 10,90 o stop de valide Smile parece compra né ela vinha abaixo das médias de 221 em tendência de baixa de repente ela perde o 14,16 quando parecia que ia dar uma venda ela faz um engolfo de alta então isso aqui anula esse padrão de hoje anula a queda de ontem e arma uma operação de compra com stop muito curto stop perdendo 14,16 reais para tentar um repique na direção dos 20 ou 25 reais tá isso aí doutor é isso aí doutor Carlos é o índice ainda não tá vermelho ainda parece mais compra né pela estrutura que ele vem verdinho ainda parece compra mantendo o alvo até 101 990 a gente travou o stop ali no 490 ainda mantém o viés de alta do índice tá é interessante se der certo aí o setor aéreo o pessoal vai se dar bem nesse torneio aí é isso 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 aí que tem o quinto tem o que você fala é isso aí é isso aí é isso aí tem o que você consegue dizer A praia foi linda, hein? O índice querendo ficar vermelho Vamos respeitar aqui o stop Pra virar pra venda Tem que fechar uma barra vermelha E abrir a segunda barra vermelha Então ainda não foi Ainda pode fazer até um kamikazazinho aqui Enquanto não for estopado Ainda tá valendo Boa, Maurição Tomara, doutor O primeiro lugar ganha 35 No torneio Deixa eu ver o que é mais Aqui, vamos lá Pro torneio Experts E aí Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, ó. Fala, Ricardo, beleza? O que foi isso, Thiago? É, 30, 15 e 10, né? É, 30, 15 e 10, bem lembrado. Eu já tinha até esquecido que eu estava vendo isso, cara. Dia 17, de 8 e meia, 9 e meia. Salomão, Cadu, Peixoto, gestor do fundo, Renato Santiago, Stock Pickers. Ok, 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 ok. Isso que eu quero ver, ó. Dia 17, às 10 e 10. Olha o tamanho do cara. Aqui, ó. Que isso? Esse cara é grande, hein? Vai ser bate-papo em tempo errado. Não percam, marquem aqui, ó, salvem. Salvem o evento. Deixa o evento salvo. Rafaela Moraes, é a sua voz também, tá? Boa, M&M. Stop no índice, 490. Encerrada a operação de índice. Tem que esperar fechar a barra para ver se vira vendido ou não. E o dólar está com o ombro, cabeça, ombro apontando para cima. E o dólar virou para compra, hein? Eu parei já com o dólar. O índice dá para fazer mais uma. Se ele confirmar a venda, a gente vai. Coração também. Vai ser um bate-papo de peso. Muito bom. Boa, Carlos Amaral. É isso aí. É um bando de louco, né? Virou para venda o índice. Eu vou virar para venda também, tá? Médio para fazer aqui na faixa de 580. Stop 705 vai ficar o meu stop do índice. Seguindo o GBEC sossegado. Modelo automatizado. Vamos seguir aqui. Vamos sim, Rafael. Vamos ver o Banrisul. Já botei aqui. Deu uma derretida no S&P, o pessoal comentando. O S&P tomou uma pancada rápida. Mas tem um suportezinho bom onde bater o S&P, né? Diga-se de passagem. Bateram, ele segurou no suporte também. O suporte do S&P, aqui embaixo. 3,207. Estou vendo S&P aqui embaixo. Hora do ajuste no dólar. Falta uns 3 minutos e meio para acabar o ajuste do dólar. É, não chega a ser um fundo duplo que não é o fundo. Mas é um suportezinho. Olha, eu nem botei alvo no índice. Que ainda está tão cedo essa reversão de posição. Mas... A bolsa está subindo quanto hoje? 1% 1% de 101 mil são 1.100, 1.010 pontos, né? É, vamos botar 0 a 0 no dia. 100.500. Bota alvo em 100.500. A gente vai... É quase no ajuste. A gente vai carregando isso até o horário que tiver que encerrar. Aqui, ó. 100.500 e 10. Fica ali como alvo. Não, já bateram e já tomaram de novo. Sempre tem, né, Wagner? O mercado é assim mesmo. Sempre tem. Cada hora um fofoca uma coisa no lugar do mundo. Vamos seguir aqui no nosso trabalho. A gente fez a Smile, parece retomada de tendência de alta, projetando de R$20,00 até R$25,00. Seria um upside aí de 50%, 60%. E stop na mínima de ontem. É uma relação de retorno-risco bem atraente para a Smile, tá? Vamos falar de Taesa. Taesa. Ela está indefinida, né? Porque ela está abaixo da média de R$21,00 e acima da média de R$200,00. Quando fica nessa interseção entre as médias, acima da R$200,00 e abaixo de R$21,00, eu acho uma situação muito chata. Eu não operaria esse mercado. Eu esperaria ela fechar acima de R$28,71 para pensar em compras, ou perder R$27,70 para fazer uma venda. E pera isso... Deixa eu jogar aqui. E ai... Fui mal. E aí... E aí... E aí... E aí... venda de bovo e SAMB11 as compras B3, SA3 é Ipera e SLC sim Ipera e SLC já estava no resumo da arena de ontem deixa eu dar um print aqui e aí 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 IOSP IOSP deixa eu ver IOSP aqui para o freguês IOSP IOSP está em tendência de baixa deixa eu ver se está no site aqui também tendência de baixa perdendo 13 e 48 favorece queda até 11 e 28 11 e 16 a resistência ficaram 13 e 98 agora a resistência é 14 e 67 15 e 10 essa aí eu peguei uma azul 4 a gente já fez azul azul 4 é pancada para cima vamos baixar o stop do índice para 690 pouca coisa mas baixa 690 a gente estava na Taesa a gente chegou a fazer Taesa chegou né estava congestionada entre as médias de 21 e 200 sem sem driver né sem operação para mim Taesa não tem o que fazer naquela situação tá esperar ela definir acima ou abaixo das médias para a gente operacionalizar isso olha aqui infelizmente o dólar está virando para compra com mais definição tá o dólar passa a ter stop perdendo 70, 69,5 e ele poderia dar mais uma esticadinha nesse ombro cabeça ombro invertido que ainda não voou não voou entre 85 e 92 seria o próximo alvo do dólar entre 85 e 92 para tentar um tirinho curto aí se entrar em tendência porque não entrando em tendência a gente se ferra todo né bota um stop parcial aí perdendo fechou o ajuste no 77 vou botar aqui 76 um stop intermediário meio stop no 76 stop total no 99,5 que aí não machuca muito o índice está vendido parece um pequeno ombro cabeça ombro né se perdeu 435 ele vai projetar a realização do índice projetaria não vai dar os mil pontos mais não pelo horário se bater 101,280 eu já acho muito tá 101,280 passa a ser o alvo do índice igual 4 igual 4 é exemplo da Gerdau tendência de alta clara tá perto de topos né fazendo aí máximas pós-covid pelo Fibonacci ela projeta R$ 9,14 e aqui vale salientar que esse Fibonacci foi perfeito né cirúrgico que ele faz mínima máxima retrai 50% que eu considero perfeito projetando então R$ 9,14 ok esse é o qual de Goal 4 pode trabalhar hoje com o stop perdendo R$ 7,00 BMG 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 está em leve alta leve alta para BMG projetando R$ 7,30 com o stop perdendo R$ 5,00 um stop para aguentar uns 10% mas também para buscar um retorno de R$ 33,00 está bem na relação de retorno risco R$ 3,00 para 1 é a Jibonacci mais ou menos isso Banco Pan Banco Pan está em tendência de alta Banco Pan projeta R$ 13,70 marcou uma resistência agora em R$ 10,50 seria bom romper o R$ 10,50 para tentar buscar alvos maiores R$ 13,79 seria o alvo stop se ela voltar um pouquinho até R$ 9,50 R$ 9,40 ainda seria a compra eu faria o stop perdendo R$ 8,70 stop de Bepan perdendo R$ 8,70 alvo final R$ 13,40 Guaraci da novela mentira Guararapes 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 tem R$ 16,66 na Guararapes tem suporte se perder dá para fazer o stop uma vez que ela está brigando na média de R$ 21,00 seria bem-vindo esse stop abaixo de R$ 16,66 se não estopar mantém compras em Guararapes mirando R$ 20,70 ou R$ 24,30 bom, o scalping do dólar deu certo a gente pode deixar uma compra se voltar a R$ 79 e dois stops do dólar se bater R$ 71,50 R$ 71,50 primeiro objetivo atingido o segundo é R$ 92 vamos ver se pega Guararapes congestão total não chega a ser um call de compra quem tiver comprado o stop perdendo R$ 16,66 alvo R$ 24,30 porto seguro porto seguro projeção R$ 62 está em tendência de alta PSS A3 R$ 62 o alvo tem faixa de compra até R$ 53,00 caso dê uma escorregada e o stop perdendo R$ 50 stop de porto seguro abaixo de R$ 50 qualicorp suporte da qualicorp é R$ 27,50 gain total no dólar alvo do dólar no scalping quem pegou aí salvou algum aí do dia redução no índice 100 pontos aí na venda também redução no índice deu alguma azedada aí no cenário como um todo a qualicorp está projetando R$ 35,30 stop perdendo R$ 27,5 PN volume R$ 5,00 topos e fundos ainda ascendentes tem faixa de compra até R$ 29 essa estrutura gráfica projeta R$ 37,50 ou R$ 46,00 eu faria o stop abaixo dos R$ 27,70 para quem não conhecia Fibonacci alvo alvo 92 e 88 bateu 92,5 a gente deu gain no 92 quem fez esse call agradeça a sorte que o Fibonacci nos traz agradeça parabéns é fantástico isso cara PNVL então pouco volume mas uma figurinha interessante ainda pode tomar um calor até R$ 29,00 Prio Prio 3 tendência de alta ela rompeu recentemente um topo está sobrecomprada com o IFR pedindo uma realização só que a tendência ainda é de alta ela pode escorregar até R$ 36,00 eu faria stop perdendo R$ 34,00 com o alvo em R$ 50,00 então para mim Prio projeta R$ 50,00 e stop perdendo R$ 34,00 é é isso aí dona Alessandra estou contigo temos que ter sorte impressionante mesmo esse Fibonacci positivo positivo vou botar BEPAC aqui no final tá positivo informática congestão congestão é chato de operar ela tem um viés de alta talvez no semanal por causa dessa bandeira jogar um gráfico semanal é mais uma bandeirinha de alta pelo semanal ela projeta R$ 8,40 com o stop perdendo R$ 4,95 pelo diário ainda é congestão difícil de tradear mas a mesma coisa stop perdendo R$ 4,90 alvo R$ 8,44 Ambev e legal que bate o nosso alvo e para você vê que ele bateu parou não acontece mais nada olha Ambev parece compra acima de R$ 14,03 stop perdendo R$ 13,40 alvo R$ 16,60 C&A está acima das médias ou pelo menos da média de R$ 21 projetando R$ 13,70 ou R$ 16,50 stop perdendo R$ 10,50 alpa engolfando para baixo essa alpa agora pode botar um stop perdendo R$ 27,90 se tiver comprado se não estopar segue comprado mirando R$ 34,26 é isso aí skip pela frase o Antônio Crispim boa Crispim bateu meta com esse ganho do dólar show de bola Fibonacci agradece Lucas Montesi tamo junto Alpa 4 então stop perdendo R$ 27,90 alvo R$ 34,26 mas não impressiona Duratex Duratex Sedlex parece uma mini bandeirinha de alta está acima das médias veio de 1 a 3 rompeu alvo dela R$ 17,68 tem faixa de compra até R$ 14,20 R$ 14,30 stop perdendo R$ 12,65 um stop longo nesse momento pela relação de retorno risco ela já subiu bastante Tatiana gostei Tatiana Tazuki Naruto Yamamoto Kakashi muito bom Tatiana levou um gancho puxadinha boa no índice é sempre bem saudável bater o dólar índice a gente está com stop definido lá no R$ 6,90 só deixa lá a gente já tinha reduzido não mexe mais deixa quieto olha o tamanho da vela do índice acordaram a criança acordaram a criança o fechamento vai ser bonito delícias do crizão tempo simulador fui para a conta real R$ 1.500 ganho de manhã agora a gente está com mais R$ 500 pelo primeiro dia isso aí cara eu te falei tempo de simulador é só para testar o comando compra venda não é para testar se você é bom quando for operar tem que ser na conta real muito bom cara muito bom parabéns parabéns merece um print merece um print isso aí foi gain do aluno gain do aluno isso é bom bom aluno prestou atenção top demais legal que você operou e testou a funcionalidade e a gente começar assim é bom porque a gente vai testando sabendo olha eu posso perder posso perder posso perder mas se eu ganhar vou ganhar mais se eu ganhar vou ganhar mais e a mente é essa mesmo que a gente perca uma, duas, três tem que lembrar desse cara aqui lembra desse cara aqui o cara apanha 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 mas no final ele comemora é a gente é o trader que segue a análise técnica trader sortudo é assim exato o simulador não treina emocional o cara vai no simulador pera lote máximo porra aí quando perde não vale nada o cara não leva a sério estopei o índice e tá bonito se fechar verdinho eu compro tem que fechar o candle faltam 15 segundos para dar compra no índice mesmo com essa vela gigante eu me atreveria a fazer uma aquisição ele não 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 Virou verdinho Vamos comprar índice para o fechamento Pode fazer médio até o 550 Até espero que faça dessa vez Para a gente aumentar o lote E ficar mais barato o nosso preço O stop dessa posição 4,66 Vai virar 4,60 Menino foi 3,85 Então vamos botar aqui 3,95 o stop dessa operação do índice 3,95 Virou para a compra Fala Daniel ensino estratégias Que a gente faz aqui no dia a dia Eu ensino estratégias Falo do tamanho do contrato Vai te ajudar Só que agora só vai ter curso Esse curso de novo em novembro O que você pode fazer No meio do caminho Daniel Acompanhar aqui com a gente Ou acessar o site xgbecksossegado.com Lá tem uma playlist Minha com vários vídeos Educacionais Que fala de mini índice Fala de mini dólar Também Tá Por enquanto 0,800 Aí você consegue Eu estou trazendo Muita sorte Para a dona Eunice É isso que eu quero Tesla Eu vi o Thiagão Analisando a Tesla Mais cedo Deixa eu botar aqui O índice é compra Uma parte é mercado Toma mais Toma mais Olha que lindo Que lindo Que lindo índice Seu lindão Aí ele deu compra oficial A primeira entrada No 710 Preço médio Perto dos 600 570 560 Preço médio Eu vou traçar O Fibonacci Do alvo Topo caiu Fez um W Tá rompendo O W Devagarzinho Acima dos 700 A gente pode pegar Esta última onda Daqui Até aqui Aqui Eu tinha primeiro Isso aqui Aí ele fez alvo E rompeu Então estou corrigindo A onda aqui 101,990 102,270 São os próximos alvos Tá Leproximo Alvo Deloíndice É Por enquanto Não tem Fábio Por enquanto Não tem Está em fila de espera Vai ser só em novembro Esse cara Mas vai lá No meu site Gbexsossegado.com Tem link Para ficar na fila de espera Gbexsossegado.com Ou gbexsossegado.com.br Lá você já vai ter vídeos Orientando a operar Coelho na cartola Isso aí Doutor Carlos Clébio Tem que ser Duratex Está bonitinha 17,68 Alvo Da Duratex Caso escorregue Até 14,20 Ainda seria A compra Só stopa Perdendo 12,65 Agora vamos falar De show Show 3 Está em alta Stop perdendo 2,50 Volume Um pouco maior Que 1 milhão Deve romper A resistência Em 3,30 Partindo para 4,50 Só não tem Liquidez Mas o gráfico Está show BR Malls Está em alta No curto prazo Stop da BR Malls Olha Se quiser fazer Um stop curtinho Stop perdendo 10,40 Se quiser fazer O mais técnico É perdendo 9,46 O Fibonacci Dela já está traçado Projetando 12,20 Ou 15 reais Agora vamos falar De centauro Centauro Deu uma refugada Aqui Está em cima De um suporte 31,29 Ou 30 reais Stop perdendo 30 reais Para centauro Projeção 42 Ela só não está Com o Kindle Bonito Está na mínima Do dia Com a bolsa Subindo Isso não é bom Mas se ela reagir Alvo de 33% Stop de 8 Hoje não está Bonito a centauro Não Use Minas Está em alta Projetando 8,95 Com o stop Perdendo 7 reais Eita Karine Então tem que parar Mesmo Perdeu Loja da semana Num dia Brabo É brabo E ele está Enjoado O dólar está Enjoado Gol 4 Gol está linda Está Linda Projeção 25 Ou 33 A gente está falando De uma valorização De 50% Com o stop Agora Perdendo 19 reais Eu pulei Braskem Braskem Stop Perdendo 22,64 Está tentando Recuperar Braskem Projetando 29,40 Acima Do 29,40 Alvo 35 Ela está Tentando Recuperar Está tentando Se quiser arriscar Uma companhia Dela Retorno Risco É favorável Stop Perdendo 22,64 Ana O No 1 Fico um maluquinho Para ler isso Eu tenho um bug Cerebral Para ler isso Fleury Fleury está Bonita Dá para Comprar Com o stop Perdendo 24,80 Torcer Para romper O topo Da congestão Em 27,19 Partindo Para 30 reais Não Bruno Isso aí Depende Cada caso É um caso Cada um Faz de uma maneira Não Azul e Gol Já estão bonitas Não precisa Fechar acima De nada Por que Elas já estão Bonitas Acabei de fazer A Gol Porque elas Estão acima Da média De 21 Já estão Acima De máximas Anteriores É por isso Que elas Estão bonitas Sinal de Força Volume Subindo Com um papel Em alta Volume Subindo É Máximo É É um dos Melhores Carine Pergunta Eu acho Eu acho Eu acho que Vale a pena Comprarmos No gatilho Do day trade De ações Do dia Não Day trade Se não Bater Alvo Nem Loss A gente Tem que Zerar Né Carine Até porque Day trade Normalmente A gente está Usando Um recurso De alavancagem Gabriel Quer aprender A traçar Fibo É só Olhar A máxima e mínima De um movimento E jogar os Fibonates Tem um vídeo Meu no meu Canal do youtube Bolsa Com Giba Se inscreve Lá Ativa O sininho Compartilha Com os amigos E dá uma Olhada Na playlist Que tem lá Canal Bolsa Com Giba Dá uma Olhada Lá E escreve Giba Espaço Fibo Vai se Amarrar Doutor Paulo Eu já fiz Positivo E já fiz Amarr Amarr É logo No começo Do vídeo Tá Positivo Foi Acho que Foi no Finalzinho Aqui do Positivo Foi agora Pouco As duas Já feitas Também É DGermano Comentando Da sorte Que a gente Deu De novo Em Amarr Em Amarr Não Em Embraer Legal Que legal Bom que vocês Compraram Bom que vocês Compraram E acreditaram No call Quem não Acreditou Ficou fora A gente Lamenta Quem quiser fazer Metade Metade Do day trade Carinha Se você Comprou As vezes A ação Para swing Trade Subiu Muito Você pode Fazer Day trade Metade Isso Eu gosto Deu 4% 5% Num dia Eu faço Eu faço Day trade Metade Fácil Agora O contrário Eu não faço Jamais O day trade Se não deu Alvo Nem loss É porque Não está Com a liquidez Desejada Não é o que Eu quero Então tem que Zerar mesmo Dia seguinte Tem outro day trade Para fazer Por favor A gente tem que Respeitar Sempre O gain E o loss Provavelmente Você hoje Bateu Falou que Bateu meta Loss Da semana No dólar Ou seja A gente está Numa quarta Ainda Faltou quinta E sexta Você extrapolou O seu limite Operacional E isso É uma falha De gestão Jefferson Já deu gain Em que? Não Foi só o primeiro Alvo Falta o segundo Foi só redução Próximo alvo É 102 275 Acertamos só O primeiro Fibonacci Ainda tem o segundo Se cai Para 660 Ainda tem mais um Para comprar E stop Perdendo só 500 Stop 500 pontos Agora Ficou muito Doido Esse bagulho Pois é Júnior Não pode A gente não pode Entrar naquela Vibe De achar Que vai Recuperar Porque o mercado Está oscilando Está oscilando E ficar gastando Mais do que deve Num trade A gestão De risco É fundamental Se você Tem uma gestão Para ganhar X A sua perda Tem que ser No máximo Um terço Desse ganho E você já Estipular Para o mês A sua meta Eu vou operar Um mês Eu tenho 20 mil reais Eu só posso Perder mil Por dia E segue Esse negócio Aconteça O que acontecer Respeite Não, hoje Eu vou botar 2 mil E amanhã Eu não opero Aí você perde 2 mil Hoje Amanhã Que era o dia Bom de ganhar Você não está operando Você está se punindo Porque fez bobagem No dia anterior Aí provavelmente O dia que você não vai operar É o dia que vai entrar Numa tendência Que pega uma região reta Assim que o índice Fez agora Que a gente está ganhando De dinheiro fácil E ninguém faz Sim, tem que bater Loja e tem que sair Karine É a melhor maneira De você virar Vencedora na bolsa Que esses movimentos Bons Eles vão acontecer Menos que os ruins A gente vai ter mais chance De tomar stop Do que de dar gain É verdade isso Só que quando a gente Tomar stop A gente tem que limitar Ele ser pequenininho E isso está com a gente É controle individual nosso Conseguindo controlar Esse stop pequenininho Todos os dias Quando der uma pancada Para cima Você vai estar pronta Para ganhar esse dinheiro grande E aí você ganha dinheiro Fala Éder Até o mês Que eu não opero Na real Mas vendo esse índice Hoje eu entrei E ganhou Éder Parabéns Meu filho Parabéns Miau Eu não posso analisar Está restrita Vou agitar Esse mercado Aqui 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 em cima Aqui Restritas Ações restritas Não posso comentar Essas ações Trisul A gente bota aqui No finalzinho A gente Mostrou ali Azul e Gol Agora fiz Fleury Já também Está bonita a Fleury Banrisul e SESP Banrisul Nossa Que tiro foi esse Banrisul A gente está comprado Reduziu hoje Banrisul 14,99 Acabou de reduzir Banrisul 14,99 Reduzimos Vamos subir O stop de Banrisul Para 14,29 Tá Novo stop de Banrisul 14,29 Fala Bruno Cara Depende do teu perfil Isso eu não tenho como falar Nem posso te falar Quanto que você deve botar De margem Cara Tá Se você tem 20 mil Em caixa E for fazer o stop De mil reais Por dia Bota a margem De mil reais Por dia Que é o teu dinheiro Faz essa conta Tá É Rosângela Mas por dia Tem que ser Tá Você parou Para no dia Mas se eu tivesse continuado Jackson Obrigado Obrigado pelo link Aí galera Vamos dando link Aí galera Os bancos Estão bonitos Banco voando Banrisul Bancos bem legais É verdade É Bruna Eu acho que B3 Eu acho que B3 Não tem assim Muito Como não subir É um papel Ítalo Tamo junto Tamo junto Tamo junto Você já faz Tá todo dia Aqui com a gente Cara Tá junto com a gente Todo dia Eduardo Braga Tá com 4k de Zetec Ela só cai Ontem Hoje Caiu quase 5 É Eu não sei notícia Tá Eduardo Sim Inclusive Tá na Fundamentalista Da XP Eu botei também Na minha Deu um Rally bom Mas não sei O que foi Acho que pode ser Só a realização Cara Que é isso Hein Jackson Melhor programa Na quarentena Ah Pô Vou mandar isso Para o meu chefe Essa vai Para o chefe Amanhã cedo Com o Gbeck sortudo É Amanhã Amanhã comigo Amanhã comigo Adoro Fala Márcio Bilhetinho já foram Né cara Bilhetinho já foi Aqui ó Essa aqui A gente pegou A 1,51 Tá 5 reais Essa pegou A 3 reais Tá 10 reais Os bilhetinhos foram E quase que pegou O de 10 centavos Né O de 10 centavos Bateu 12 E explodiu Vamos fazer Oferenda Magno Tem 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 sim Bruna Só escrever Giba Bilhetinho Que tem Tem sim Banrisul Vai romper topo Hein 1546 Banrisul Vai romper topo 1546 Meu alvo final É 1699 Lá vai o índice Tomara 180 Tomara 85 Tomara 190 Será que passa o 200 Nosso gain total Pelo Fibonacci É 270 Botei 275 Errado Hein Era 270 Será que vai dar certo Se começar Que aí a gente tem que zerar Estamos a menos de 100 pontos Do gain total Bateu 200 A máxima Se cair 75 pontos Tem que zerar Se bater 120 Tem que zerar o índice Atenção Se bater 120 Tem que sair Já vou pendurar aqui No 120 Stop móvel No 120 Ou no 275 Nosso stop Não pode ser maior Que o gain Isso é regra O loss Não pode ser maior Que o gain Se a gente ficou Muito perto do gain Tem que ficar com o stop Muito próximo também Atenção Vai encerrar o índice Encerrou o índice Stop móvel No índice Fim de papo Abre asa móvel Encerra o trade Nada na mão Minha gente Fim de papo Fim de papo É din din No bolso Igor Ramiro Como faz para operar O índice O dólar Ainda mandou um kkk Sei lá Como é que eu pego Esse negócio Cara Liga lá na bolsa E pergunta Muito bom Renegade Muito bom Muito bom É a bruxaria Seu jebex Sossegado Ele virou para compra Ainda entrou volume Bom demais Ali o Renegade Isso aí Lucas Tem que ter sorte Marfrig Acho que a gente já fez Marfrig Marfrig a gente já fez A gente fez Aquele trio Marfrig Bife A gente fez tudo junto Marfrig Bife SESP Stop Perdendo 27,90 Ela corrigiu bem E está deixando Sombra inferior Acima da 21 Isso parece compra Agora A SESP Ela é mais tranquila Não tem grandes volatilidades Você não vai ganhar Um campeonato de trade Provavelmente com o SESP Mas é um papel bom Para você ter Numa carteira Para dar uma suavizada O alvo da SESP É 32,16 E o Stop Perdendo 27 Team P3 Vocês viram o teste De velocidade Da Banda Aquela banda 5G Que espetáculo É Alexandre Ele está realizando Não vi assim Notícia Para ela Nem posso comentar Fundamento dela Nem tem noção disso Mas Parece realização Espero que pare De cair logo E volte a subir em breve Valeu Renegade Tamo junto Tamo junto Agradeço ao Fibonacci Eu sou apenas Um interlocutor Entre vocês E a análise técnica O que acontece No meio do caminho É a análise técnica Não tem nada a ver comigo Olha o Diego Pinheiro Vim aqui só para falar Game total no índice Muito bom Diego Parabéns Parabéns Não Breno Não O que tem de bilhetinho É no site da XP Vou te mostrar aqui Esse aí é um controle meu Você tem que fazer o seu controle Eu publico o bilhetinho Todo último dia útil do mês No fechamento Normalmente de manhã No dia seguinte Porque tem carteira mensal também Mas você pode entrar no site da XP Vai na área de análise técnica Tony Blair Sou fã desse cara Sou mesmo O cara Super primeiro-ministro da Inglaterra Seguinte Vamos entrar aqui Vamos na área de conteúdo Vamos procurar Página inicial De conteúdo Agora vamos procurar Análise técnica É um quebra-cabeça Achar isso Já Já tentei mudar Um dia ainda consigo Aqui em análise técnica A gente tem os principais relatórios O bilhetinho Deixei aqui para você Opções Bilhetinho Julho Aí vem O vídeo explicando o bilhetinho Quem perguntou se tinha vídeo explicando Isso aí Bruno Bom demais Tá Tem um vídeo explicando Aí eu falo Aqui tem o horário Depois de 12h20 Que eu fiz o vídeo ao vivo Gravei e deixei ali o link Entrada de bilhetinho Vencimento da série Aí eu fiz a tabela aqui Quase entrada Os bilhetinhos são de 10 centavos Esse de Vale Bateu 12 Já foi para 1 real E aqui foram as no dinheiro Eu chamei e passei A partir desse vencimento A chamar operações no dinheiro A gente fez a compra aqui Do call da Magalu Esse aqui Quem comprou ali Botou 3 mil reais Está com 10 É a mesma coisa aqui na Vale As duas estão subindo 289% Essas duas calls pegaram E foram essas calls Que eu passei aqui para vocês Que é só para fazer o controle Essa de 301 está 10 reais E essa de 151 está 5,98 A outra aqui virou pó A vantagem do bilhetinho É que você ganhou 300% Está lindo, não é? Você pagou Uma de 100% Duas de 100% Que você tenha perdido Você já pagou A planilha Swing Trade A tabela do Swing Trade Vem aqui em relatórios também Vem aqui em relatórios Resumo Arena Vem no Resumo Arena Aqui embaixo você tem as análises Do índice, do dólar, do S&P E a tabela de Swing Trades Abertos e encerrados Então aqui os em andamento Santander foi zerado hoje Tem comprado em Ambev Tem Prio Tem a Banrisul Que reduziu hoje a 14,99 Está comprado em Viva Fomos estopados Numa venda de Bova Pegou por acidente na abertura Mas pegou Tomamos o estop na Bova Tomamos o estop da Hering Ainda não Estopou Estopou a Hering Estopou a Hering Deixa eu confirmar aqui Que eu digitei alguma coisa em cima O estop da Hering Era 16,89 Estopou Pegou o estop da Hering 16,89 Pô, ela deu 5% Numa entrada 16,89 Não, estop da Hering Perdão 14,99 Não estopou não Não estopou não Não estopou não Desculpa gente Que eu digitei o negócio em cima da célula Não estopou Hering Mil perdões Não estopou Não estopou Não Não É 14,99 A mínima foi 15,10 O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Ainda há sinal de vida Ainda há esperança E aqui embaixo Você tem as encerradas RMC Isso aqui Você pode dar uma Quadrada melhor Tem os day trades Pontos do mini Explicações Você pode fazer também Clicando aqui no índice Consultar o histórico Então os relatórios São bem completos Tim P3 está linda Está com cara de romper o topo Em 15,54 Deve partir para a casa Dos 17,50 Está linda Olha E não é que o índice Está indo lá no alvo Mas a gente já zerou Ok Fibonacci Fibonacci Quem não te conhecia Prazer em conhecê-lo Apresento Luiz Fibonacci Tim parece compra Então Eu só estoparia Perdendo 13,70 Mais técnico Só que se quiser fazer Uma relação de retorno risco Bota um stop Perdendo 14,50 Na Tim Com o alvo em 17,66 Login Login Volume É razoável Stop Técnico É perdendo 14 Alvo 21,80 Bateu lá Os 270 275 Nossa Foi lá o índice Se quiser fazer Um stop Mais curtinho Login Pode botar Perdendo 15,30 Mas não é o mais técnico Deles O mais técnico É perdendo 14 Alguém me pediu Essa ALPK Três vezes Não sei nem Se eu posso Falar disso Não tem volume Pra eu falar Estapar 324 mil Sem volume Não tem Abaixo de um milhão Tenho combinado com vocês Eu não analiso O papel com menos De um milhão Negociado Arrogância mesmo Arrogância Menos de um milhão Nem converso Copasa Sistema Ficou lento Final do dia Tá cheio de atualização Do Windows Aqui chegando Não sei se vocês Têm também Olha que medo Olha que medo Aqui Bolinha amarela Olha Olha É hoje o dia Vejam vocês Ora que sorte Bate o alvo E para Como assim Vejam vocês Doutor Vadil Sobral Excelente tarde Bom vinho Hoje Hoje não é dia de vinho Só sexta Meta batida Com seus ativos Aí sim Valeu Parabéns Agradeço Ele É um médium Que se conecta Com o Mr. Fibo Né Bruno Olha Olha o cara Não foi mão fraca Não hein Renegade também Game total Olha Não Tô sem voz Tá roquinho já Deixa eu tomar Aqui meu suco Que delícia É isso aí Rafa Mas não tem problema não Eu quero que vocês gritem Não eu Fala Richardson É a gente comprou Realbo 3 e 12 Né Tá 3 e 19 Tá bom Tá andando 2 e 20 de lucro Dá um ano de CDI Não é isso É um ano de CDI Copasa Parece compra também Ela vem de uma onda forte Testou topo Projeção 76 Stop Perdendo 55 Em Copasa Marco Polo Ó Deu venda no dólar E travou Ia vender dólar Mas travou Vou fazer o último trade Aqui Vendendo dólar A ideia do dólar É pegar teste do ajuste Ou Uma voltadinha no 71 Seria lindo né Alvos do dólar 77,5 Ou 71 Stop 91 Tem 10 minutos Pra acabar né Vai ser difícil Então Copasa Alvo 76 Stop Perdendo 55 Marco Polo Vamos ver se agora Eu consigo fazer Marco Polo Dólar tem venda aqui 86,5 Marco Polo Marco Polo Aparece compra também Em curto prazo Dá pra traçar uma LTA Aproveitando que a bolsa Já rompeu a média de 200 É uma boa gente Também começar a rastrear Esse papete Que tem abaixo Da média de 200 E que provavelmente Vão chegar lá Nossa Olha onde ele bateu O Fibonacci Tá voltando hein Coisa do mal Isso é coisa do mal gente Cuidado Não brinquem com isso Fibonacci Fibonacci Você É uma gracinha O dólar Virou pra venda E subiu O dólar Hoje tá impossível Impossível Marco Polo Se embalar Isso aqui A gente pode imaginar Marco Polo Recuperando muito Entre 3,50 E podendo chegar Até 4,40 De repente Isso não é nem um swing trade Marco Polo Vai ser um position Pra comprar E deixar andar forte Marco Polo Vou botar até No meu caderninho Vai pro meu caderninho Pomo 4 Caderninho de amanhã Valeu Francisco Fala Alessandro Belo fechamento do Ibov Concordo com o senhor Doutor Renato Drummond Renato Drummond De Andrade O escritor Que sorte Edson Impressionante Impressionante Eu vou fingir Que eu fiz as análises Por ordem alfabética Por ordem alfabética Vanias E vou fechar Com a WEG É Raio 3 Mais ou menos Sintia A gente foi estopado Em raio Ela pode estar Marcando fundo de novo Seria essa etapa Da raiva Eu fiz ela agora a pouco Tô com a lista ali No Telegram Depois eu atualizo A lista pra vocês Sem que acabar aqui Eu dou um CTRL C CTRL V lá Ó Marco Polo Então Posixo até 4,40 Banco Pine PIN 4 Volume 1 milhão e meio Vou fazer análise Mas por um mero detalhe Um pequeno detalhe Pine Como os bancos estão subindo De repente Pine segura também Os top técnicos Seria perdendo 2,90 Com alvo em 4 reais Mas volume muito pequeno Eu não recomendo Pine É melhor pegar uma banra em sul da vida São Martinho São Martinho Está dando sinal de compra Rompeu média de 21,200 Rompeu aqui a LTB Está vendo Está fugindo Sinalzinho de força Em São Martinho Projeção desse movimento Vai até 25 reais A projeção E o stop técnico Perdendo 19,90 Caderninho também Caderninho em São Martinho Iguatemi Iguatemi Para mim é compra Stop perdendo 32,50 Para buscar 42,42,50 Bepaque Os bancos estão subindo bem Bepaque Já tinha subido na frente Não sei se vai ter um descompasso nisso Por enquanto é compra Tem faixa de compra Até 79 Stop técnico Perdendo 71 E alvo final 104 Tá Mas eu não abriria a posição hoje Eu esperaria testar aqui os 79 Para botar o stop mais curtinho Tá Não Não Se você vendeu Lame 4 para swing E agora vai comprar Lame 3 São ativos diferentes Day trade é comprar e vender o mesmo ativo No mesmo dia Na mesma corretora Com o mesmo titular Se você comprar Lame 4 Na XP E vender em outra corretora Você vai ficar comprado na XP E vendido em outra corretora Não seria day trade Tá Comprou Lame 4 Vendeu Lame 3 Tá comprado Não me vendido na outra Valeu Canal da Bebe AG Eu preciso de uma boa operação De uma semana Me ajuda aí Aí você me mata Aí você me mata Pô Hoje eu acertei Na veia Embraer Cara Aí você vem com uma dessa Depois da Embraer Olha o Hermes Olha o Hermes Estão vendo o que eu passo aqui pessoal Vocês estão vendo o que eu passo Eu mando no app Chamo na sala E o cara E o cara me pergunta Me manda uma boa Para a semana E aí chega alguém E me pergunta Embraer é compra? Ai ai Sentem aqui No meu lugar Vamos trocar um dia Vamos trocar um dia Estou falando de você não Guto Estou falando de você não É que me perguntaram Se era para comprar Ai Jesus Calma A cocada é muito bom Vai Estou fechando a lista aqui Bepac Parece ainda alta Rumo aos 103 Faixa de compra de Bepac Até 79 Stop Perdendo 71,90 Manda aí Cicero Estou precisando Ali o Alex E aí Alexandre Não é maldade Pode falar isso Senão que ele Daqui a 3 dias Vai descobrir E vai ficar chateado comigo Não é não Sabe Comprar uma corretora E vender em outra Não é day trade Não é Você vai ficar Comprado em uma E vendido em outra Não é day trade Não é porque eu já fiz isso E me ferrei Tive que pagar a BTC Da posição vendida Fala Doutor Edson Carina Não tem feito Sem avaliação de day trade De ações não Tem feito mais índice dólar Mesmo Quando abre a bolsa Eu olho um ou outro papel E chamo Mas logo na abertura Do a vista Valeu Dona Leda Tá bom MM Um dia vai É o pior Que não é não Rodrigo Ibi ficou feia Cara Ibi ficou feia Não Não é Por CPF Não Sávio Essa é norma Da bolsa Tá no regulamento Eu já fiz isso Pode ter certeza Que eu já fiz muito isso Sabe Dá uma encrenca danada Dá encrenca Cara CVC não tem BTC Se não tem BTC Deve ser bom pra comprar Ninguém pode vender Parece bom Ó Vai fechar o mercado Aqui um minuto Já tá em leilão Tá Eu tenho que sair fora A BPAC A gente já fez Tesla TSLA3 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 4 São duas ações Nenhuma né 3 e 4 Já viram que legal isso Tesla 3 e 4 Na mesma Essa foi horrível Essa foi horrível Horrível Piadinha Piadinha Claro que é piadinha A Tesla Subiu forte Corrigiu 2, 3 dias E apontou pra cima Ainda é a tendência De alta Por mais longe Que esteja da média De 21 Com risco de correção É alta Alvo da Tesla 3,094 Com esse candle De hoje Deixando sombra Fazendo um martelinho Dá pra até subir O stop agora Pra um 9,65 Tá Stop perdendo Um 9,65 Dá pra fazer Tá bom Vamos combinar Um dia Pra gente fazer Uma apresentação Mais formal Do bilhetinho Tem um vídeo Meu no Youtube Já viu o vídeo Do Youtube Do bilhetinho Alexandre Sem ser esse vídeo Do dia que eu explico A operação Giba bilhetinho Mesmo Tem um vídeo Meu de bilhetinho Alvo da Tesla 3,094 Stop perdendo Um 9,66 Acabou Marcão Fim de papo Horário Encerrado Nada de trade Agora Agora é a hora Agora é a hora Dos enforcados Quem tá Na pior das encrencas Agora é a hora Da xepa Sabe a feira Quando acaba a feira Que vai todo mundo embora Fica só o tomate podre Aquela casca de laranja preta É isso Agora é esse horário Não é pra operar Dia muito bom hoje João Pedro Tamo junto Meu irmão Tamo mesmo Trisul Wegg CVC Pra fechar Trisul Wegg CVC Trisul 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 Ela tá esticada Demais Wegg Eu acho que tá Na mesma vibe Também A Wegg Bateu topo Pode corrigir Até 51,20 Alvo 62,60 Stop Perdendo 48 Também Não tem retorno Risco Hoje Eu vou fechar Com a CVC CVC Eu não tô Confiando no gráfico Houve algum erro Hoje Do envio De Posições CVC Eu não tô Confiando nesse gráfico Tá Então Eu não vou analisar CVC hoje não Vou fazer amanhã Tá Valeu Henrique Obrigado Valeu Jordan É Tamo aí na venda Do dólar Deixa lá Cheguei a sair de 3 Contratinhos Vou deixar até 6 horas Aí essa posição Mas já vou encerrando Aqui com vocês Pra cumprir o horário Respeitar aí A entrada e a saída Sempre importante Amanhã tem mais É Não vou ver O jogo 5 para as 9 Amanhã Encontro marcado Com vocês Aqui na arena Do investidor Quem pegou Giro Swing trade Que quiser Fazer uma redução 4% de ganho Na Embraer Acho que vale Botar metade No bolso Acho que vale Saniapar Só sobe Mais um A gente tá Ficando mal Acostumado 15 de julho 15 de julho Se eu botar O nome do lock Funciona 15 de julho Valeu Renegade Não Não vou fazer Mais nada Não Acabou o horário Renegade Chega A partir Das 5 Tudo mentira É tudo mentira Não acredite Nos seus olhos A partir das 5 Horas Valeu Turma Abraço Bom descanso Para vocês Disparo loss Ele abre Se for de compra Ele abre uma compra Se bater no preço E o disparo loss Se for de venda Ele abre uma venda Tá Encerrado tudo aqui Zerou dólar Tudo que acontece agora Não serve mais para nada Nada na mão Zerado as posições Fim de papo Os senhores Agora entrou em rejeição Fica aquela bagunça Chega Valeu Um abraço Até amanhã Fui Acontece Valeu